Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elvio, nosso procurador-geral, o doutor Luiz Eduardo, nosso secretário, o doutor Daniel Dana. Temos no momento o quórum de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro assim aberta a quarta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022. Temos alguns comunicados aqui para o dia de hoje. Primeiro que na quarta-feira, dia 9, encerra o prazo de contribuição para a tomada de subsídio número 1, 2022, referente ao aprimoramento da proposta de uso de nova versão do modelo computacional New Wave, a versão 28, a partir do PMO de março de 22. E na sexta-feira, dia 11, encerra-se o prazo da contribuição para a tomada de subsídio 23, referente à eventual necessidade de intervenção regulatória para a possibilidade de ilhamento de subestações de rede básica por instalações de geração. Na segunda-feira, dia 14, vence o prazo de dois processos participativos. Três, dois processos de participação pública aqui. Primeiro, é a consulta pública 75, referente à AIR, do processo de liquidação financeira dos encargos de uso de sistema de transmissão. E a consulta pública nº 2, 2022, referente à resolução normativa que disporá sobre a conta escassez hídrica, as operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da CDE. E também, na segunda-feira, 14, encerra-se o prazo de contribuições de outros instrumentos de participação pública. Trata-se da consulta pública 76, de 2021, que estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelo concessionário autorizado de geração de energia hidrelétrica para instalação, operação e manutenção de estações hidrológicas, bem como a atualização da curva cota-área-volume das usinas hidrelétricas. A consulta pública 80, de 2021, referente ao programa de resposta da demanda, de que trata a resolução normativa 792, de 2017. A consulta pública 82, referente à resolução normativa 696, que estabelece critérios e ações de segurança de barragens fiscalizadas pela ANEL. Aqui, a consulta pública 83, referente ao aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório da minuto de resolução, com proposta de revisão da resolução 697, referente à prestação e remuneração de serviços ancilares no sistema interligado nacional. São esses os informes do dia. Então, submeter aqui a votação à ata da terceira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, que foi realizada no dia 1º de fevereiro. Então, se todos concordarem com a aprovação da ata, permaneça como estão. Então, aprovada a ata da terceira reunião pública ordinária de 2022. Também vamos deliberar a ata da primeira reunião pública extraordinária, que aconteceu no dia 3 de fevereiro. Se todos concordam com a aprovação, permaneça como estão. Então, aprovada a ata da primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2022. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa quarta reunião pública ordinária de diretoria foi divulgada no último dia 3 de fevereiro, quinta-feira, contendo 32 e 38 itens, sendo que os itens 12 a 38 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, atos e votos foram disponibilizados previamente no momento da disponibilização da pauta. Há um destaque de um item do bloco, item 15, e foram retirados de pauta os itens 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20 e 33. Há pedido de sustentação oral para o item 15 e para o item 2. No entanto, o item 2, por decisão da presidência, pelo expositor não fazer parte do processo, não foi acatada a sua exposição. A ordem de deliberação da pauta será iniciada pelo bloco, seguidos pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 15. Agradeço ao secretário-geral. E vamos, então, apreciar o bloco. Submeto aos senhores diretores a votação dos itens do bloco, ou em votação. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco, e assim proclamo que a diretoria e colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 4ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da Anel de 2022. Vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 1. Processo 48.500.0002.18.2022.73. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, para aprimoramento do edital do leilão nº 3 de 2022, Anel, leilão de energia nova, a menos 4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretora e relatora, Elisa Bastos Silva, informe que o voto será lido pelo diretor-geral, André Pepitone da Nóbrega. Então, relata a diretora Elisa que, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 34, de 22 de dezembro de 2021, o Ministério incumbiu o Anel de promover, direto ou indiretamente, o leilão para a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos, a menos 4 de 2022. Na segunda sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi distribuído à diretora Elisa e, por meio da nota técnica nº 7 de 2022, de 2 de fevereiro de 2022, a Secretaria Executiva de Leilão apresentou a minuta do edital e os respectivos anexos do leilão nº 3 de 2022 e recomendou a abertura da consulta pública entre 10 de fevereiro e 28 de março de 2022, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. Procuradoria? Senhor diretor-geral, a Procuradoria não tem manifestação de mérito a fazer no momento, apenas opina pela abertura da consulta pública. Bom, tem uma apresentação que foi preparada pelo pessoal da Secretaria de Licitação. Então, eu solicito ao secretário-geral que tome as providências para projetar a apresentação. Cumprimento a senhora diretora Elisa, relatora do processo, aos senhores diretores da agência e a todos que acompanham essa reunião pública. Meu nome é Igor, trabalho na Secretaria Executiva de Leilões e vou apresentar a proposta de abertura de consulta pública para aprimorar a minuta do edital e anexos do leilão nº 3 de 2022, também denominado Leilão de Energia Nova A-4 de 2022. Destaco inicialmente que o Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria 34 de 22 de dezembro do ano passado, fixou as diretrizes e a sistemática para a realização do leilão de energia nova A-4 de 2022. Nos termos dessa portaria, a sessão pública está prevista para 27 de maio de 2022 e poderão participar do leilão projetos de empreendimentos de fonte hídrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa, sendo também enquadrados nesta categoria empreendimentos que utilizem como combustível principal biomassa composta de resíduos sólidos urbanos, biogás provenientes de aterros sanitários, biodigestores de resíduos vegetais ou animais, ou de estações de tratamento de esgoto. Observe ainda que a prévia qualificação técnica pela empresa de pesquisa energética é condição de participação no leilão. Nos termos das diretrizes, a energia negociada no leilão será objeto de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, nas modalidades. Quantidade, com suprimento por 15 anos para eólica e solar fotovoltaica. Disponibilidade, com suprimento por 20 anos para a térmica biomassa. E quantidade, com suprimento por 20 anos para hidrelétrica. Em todos esses casos, o início de suprimento está fixado para 1º de janeiro de 2026. Registro que a capacidade remanescente no Sistema Interregado Nacional para escoamento de geração será utilizada como critério de classificação no leilão, a exemplo que tem ocorrido nos últimos certâmetros. Destaco que a utilização desse critério não garante o acesso à rede. Haja visto que, nos termos da regulação vigente, o direito de acesso é obtido apenas após a emissão do parecer de acesso e a tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição, conforme o caso. As diretrizes fixaram um montante de 30% da energia habilitada como mínimo a ser negociado no certame. Destaco também que a submissão de lã será realizada a partir de 3 produtos, conforme disposto em tela. Registro que, para esse certame, as diretrizes inovaram em relação aos certames passados ao associar, no mesmo produto, as fontes eólica e solar fotovoltaica, ensejando a competição direta entre essas fontes pela venda de energia no leilão. Para elaborar as minutas a serem submetidas à consulta pública, registro que foram utilizados o edital e anexos aprovados para os leilões de energia nova A-3, A-4 e A-5 de 2021 com os ajustes necessários. Dentre tais ajustes, destaco que foram elaborados 5 minutos de contratos para as diversas fontes a serem negociadas e contratadas no leilão, sendo que, no caso da fonte termoelétrica a biomassa, há duas minutos de contratos, uma com CVU igual a zero e a outra com CVU diferente de zero. Especificamente em relação ao CCAR com CVU diferente de zero, destaco a proposta, apresentada em conjunto com a equipe da Superintendência de Regulação Econômica e Estudo do Mercado, de alteração na forma de cálculo para a disponibilidade máxima contratual e percentual de comprometimento no caso da energia contratada se oriundo de ampliação de empreendimento existente. Com essa proposta, almeja-se garantir a apropriada relação entre um montante de energia elétrica comercializada e um montante de potência vinculada a essa energia. Em relação ao cronograma de eventos do leilão A-4 de 2022, destaco que, caso aprovada a consulta pública nesta reunião pública, pretende-se fazer publicar o aviso da consulta pública em 10 de fevereiro, próxima quinta-feira. Assim, a consulta pública estará aberta entre 10 de fevereiro e 28 de março, de forma que os interessados poderão, neste intervalo, apresentar suas eventuais contribuições. A aprovação definitiva do edital está, então, prevista para a reunião pública ordinária de 26 de abril, de forma que a sessão pública do leilão possa ser realizada em 27 de maio de 2022, conforme previsto na diretriz. Dessa maneira, agradeço pela oportunidade e atenção de todos e encerro esta apresentação recomendando, na forma da nota técnica emitida, que seja aprovada a consulta pública para aprimorar o edital e os anexos do leilão nº 3 de 2022. Agradeço ao Igor pela didática apresentação que fez. Acho que o Igor passou por todos os pontos. A proposta aqui é de uma consulta pública que se inicie no dia 10 de fevereiro e que encerre no dia 28 de março. Isso vai totalizar, então, 46 dias para a contribuição da sociedade. E nós temos uma quantidade enorme de projetos cadastrados para participar no leilão. São 1.894 projetos, o que totaliza 175 mil megawatts instalados. E temos projetos em todos os estados do Brasil. Bom, acho que, como disse o Igor, foi muito didático, então, vou passar, peço licença com os diretores para passar direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto e com base no que consta no processo 48.500.0002.18.2022 de 73, vota a diretora Elisa pela instauração de consulta pública no período de 10 de fevereiro a 28 de março de 2022, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuto digital e respectivos anexos ao leilão de geração 3-2022, denominado leilão de energia nova a menos 4 de 22, o qual se destina à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto. Eu também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a consulta pública no período de 10 de fevereiro a 28 de março de 2022, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuto digital do leilão 3-22, que é o leilão A-4. Próximo item. Item 2, processo 48-500-00-06-21-2022-01, operacionalização da cobrança dos custos e repasse de créditos relativos ao programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, de que trata a resolução número 2 de 2021, emitida pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, a CREG, diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Em 31 de agosto de 2021, a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, a CREG, publicou a resolução número 2, que instituiu o programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica para unidades consumidoras do mercado cativo das distribuidoras do Sistema Interligado Nacional. O artigo 10 da resolução número 2 dispõe que cabe à ANEL implementar o disposto na resolução, definir os casos omissos, dirimir as dúvidas e decidir sua aplicação ao caso concreto. Em 29 de dezembro de 2021, a Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina questionou à ANEL sobre o procedimento de repasse dos valores do programa de incentivo às permissionárias de distribuição de energia elétrica, que não estão na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Em 12 de janeiro de 2022, a Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura protocolou na ANEL questionamento similar ao da Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Em 27 de janeiro de 2022, a CCE informou sobre a necessidade de comando da ANEL para permitir a adequada operacionalização do encargo relativo à resolução número 2 no processo de contabilização e liquidação financeira do mercado. Em 3 de fevereiro de 2022, na segunda sessão de sorteio público extraordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 4 de fevereiro de 2022, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, e a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, emitiram análise conjunta sobre o tema. É o relatório. A sustentação oral foi declinada, não é isso? O solicitante não ser parte do processo. Então, vamos à Procuradoria. Srs. Diretores, em razão de não existir uma questão jurídica controversa, a Procuradoria deste ensino vai se manifestar com tal mérito. Trata-se da análise e definição de comandos regulatórios para a operacionalização da resolução número 2 de 2021, que estabeleceu o programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica. São três tópicos que necessitam da definição regulatória. Primeiro, o pagamento para as permissionárias e concessionárias de distribuição de energia elétrica, que não possuem adesão à CCE. Segundo, participação dos valores referentes ao programa do rateio da inadimplência do mercado de curto prazo. Terceiro, classificação do tipo de encargo de serviço de sistema a ser aplicado. A seguir, analiso cada tópico individualmente. Primeiro, quanto ao pagamento para as permissionárias e concessionárias de distribuição de energia elétrica que não possuem adesão à CCE. O programa de incentivo à redução voluntária foi estabelecido pela CREG para unidades consumidoras do Grupo A e B no mercado regulado do Sistema Interligado Nacional, com o objetivo de estabelecer medidas emergenciais para o enfrentamento da situação de escassez hídrica vivenciada no país no segundo semestre de 2021. O programa foi implementado mediante a concessão de bônus em fatura em contrapartida à redução de consumo de energia elétrica em montante igual ou superior a 10%, limitado a 20%, apurada de forma cumulativa nas faturas referentes às competências de setembro a dezembro de 2021, quando comparada com o mesmo período do ano anterior. Conforme a resolução citada, número 2, os custos desse programa devem ser recuperados através do encargo de serviço de sistema, por meio do pagamento aos agentes da CCE com consumo, devendo o valor arrecadado ser repassado às distribuidoras. E aqui encontra-se o primeiro tópico que a ANEL deve regular. As permissionárias e concessionárias de distribuição de energia elétrica que são supridas por outras concessionárias de distribuição não são agentes com adesão à CCE. A tabela 1, que está no voto, apresenta as concessionárias ou permissionárias que não possuem adesão à CCE e aqui na tabela nós vemos que o número delas, ele compreende 16 concessionárias ou permissionárias. Não tendo adesão à CCE, essas permissionárias não participam da, aliás, apenas permissionárias. Não tendo adesão à CCE, depois eu confirmo essa informação com o superintendente Júlio César da SRM que está aqui presente na sala. Não tendo adesão à CCE, essas permissionárias não participam da contabilização e liquidação do mercado de curto prazo e sem essa participação não há como a CCE alocar créditos de encargo de serviço e do sistema para elas. Diante do problema posto, a CCE sugeriu efetuar os créditos diretamente para as concessionárias que não possuem adesão à CCE e que são supridoras dessas concessionárias e permissionárias supridas. Posteriormente, as concessionárias supridoras repassariam esses créditos às supridas. Uma outra possibilidade, essa mais direta, seria a possibilidade de creditar os valores referentes ao bônus na conta corrente dessas permissionárias e concessionárias supridas que estão cadastradas na CCE para fins de movimentação de valores relacionados à conta de desenvolvimento energético, a CDE, a qual a CCE é a gestora. Contudo, tal possibilidade carece de comando regulatório, uma vez que não existe nenhum mecanismo na regulação e nas regras de comercialização que viabilize arrecadar valores na liquidação do mercado de curto prazo para a posterior transferência bancária para terceiros. Desta forma, considerando o salto de etapas para o crédito dos bônus às permissionárias e concessionárias sem adesão à CCE, entendo adequado, tal como recomendado pela SRM e pela SGT, autorizar a CCE a efetuar o crédito dos valores devido às permissionárias e concessionárias de distribuição de energia elétrica, que não são agentes da CCE nas contas correntes vinculadas aos recebimentos da CDE. Quanto ao rateio da inadimplência do mercado de curto prazo, na liquidação financeira da competência de novembro de 2021 do mercado de curto prazo, última disponível, portanto, houve 1,1 bilhão de inadimplência, o que corresponde a pouco mais de 21% dos valores liquidados. Dessa inadimplência, mais de 96% foram referentes às decisões judiciais envolvendo o risco hidrológico. Após a operacionalização das decisões judiciais, os credores que não possuíam liminares relacionadas ao rateio da inadimplência receberam 26,6% de seus créditos. Assim, chego ao segundo tópico que necessita de decisão regulatória, a definição se os valores envolvidos no programa de redução da demanda, por estarem relacionados à liquidação do mercado de curto prazo, devem participar do rateio da inadimplência. Para essa tomada de decisão, faço uso de dois bons fundamentos expostos pela SRM e pela SGT na análise do tema. O primeiro fundamento se refere à simetria das regras para o mesmo fim. A portaria normativa número 22 do Ministério de Minas e Energia, de 23 de agosto de 2021, definiu diretrizes para a oferta de redução voluntária de demanda de energia elétrica para consumidores livres. Com base nelas, consumidores livres puderam ofertar redução da demanda ao operador nacional do sistema, o INS, e caso o valor dessa redução de demanda fosse acatado pelo operador, o consumidor livre recebia uma receita pela redução da demanda, cuja fonte dos valores também era os encargos de serviços de sistema. O artigo 10 dessa portaria cuidou de tratar do rateio da inadimplência no mercado de curto prazo, isentando os consumidores livres. Portanto, se os consumidores livres no programa de redução de demanda, desenhado para eles, não participaram do rateio da inadimplência, por simetria e isonomia, os consumidores regulados também não devem participar. O segundo fundamento se refere à especificidade do programa de redução voluntária do consumo, A interpretação da SRM e da SGT, com a qual concordo, é que, sendo o valor específico ilimitado e diante do caráter emergencial do programa, cujos valores já repassados aos consumidores pelas distribuidoras devem ser recuperados por meio dos encargos de serviços de sistema, os respectivos valores devem ser isentos do rateio da inadimplência no mercado de curto prazo. Portanto, a decisão que encaminho neste tópico é pela isenção da participação dos valores vinculados ao programa de redução voluntária do rateio da inadimplência do mercado de curto prazo. Quanto à classificação do tipo de encargo de serviço de sistema, a Lei nº 10.848, de 2004, dispõe que as regras de comercialização devem prever o pagamento de encargo para a cobertura dos custos do serviço do sistema, do ISS, dispõe também que esse encargo deve ser utilizado para diversos fins, como o pagamento da geração fora da ordem de mérito, do custo econômico para a segurança energética, devido à restrição elétrica e para serviços ancilares e deslocamento hidráulico. O artigo 2º da resolução nº 2 dispõe que os custos do programa de incentivo à redução do consumo serão pagos por encargo de serviço de sistema, porém sem explicitar a finalidade desse encargo. Desta forma, faz-se necessário que a ANEL imita comando regulatório para que a CCE possa realizar esses pagamentos. Nesse tópico, considero o mais simples, não tenho dúvidas de que o programa estabelecido por meio da resolução nº 2 veio como uma chamada para os consumidores cativos para incentivá-los a colaborarem de forma voluntária num momento complexo de suprimento energético em que o CIN vivenciou no segundo semestre de 2021. A lógica era, para cada unidade de energia que os consumidores reduzissem do seu consumo, uma unidade de energia era armazenada nos reservatórios ou, alternativamente, uma unidade de energia de termoelétricas de custo elevado não era acionada. Portanto, a finalidade desse encargo era para a segurança energética. Os valores do encargo por segurança energética a serem repassados para as distribuidoras são aqueles que já foram pagos pelas distribuidoras na fatura de seus consumidores cativos ao longo do mês de janeiro de 2022. Contudo, diante da dinâmica de faturamento, como a data de leitura, por exemplo, algumas distribuidoras deverão apresentar valores complementares nas competências futuras e, assim, poderão ser realizadas contabilizações desses valores nos próximos meses. Espera-se que, no prazo máximo de três contabilizações, janeiro, fevereiro e março, todos os valores tenham sido informados e considerados. Desta forma, conforme definido nas regras de comercialização, concordo com o posicionamento da CCE, da SRM e da SGT neste tema, que o rateio dos custos deve ser realizado da mesma forma que o encargo por segurança energética, com base no consumo mensal do mês de referência de contabilização em que o valor será arrecadado, no caso, janeiro, fevereiro ou março. Passo à leitura do dispositivo, diante do exposto e o que consta do processo 48.500.000621-202-01, voto pela emissão de despacho para autorizar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a repassar os valores relativos ao programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, as permissionárias e concessionárias de distribuição de energia elétrica, que não são agentes da CCE, por meio das contas correntes vinculadas ao recebimento da CDE. Dois, risentar os valores vinculados ao programa de incentivo à redução voluntária da participação do rateio da inadimplência do mercado de curto prazo. E três, definir que o rateio dos custos do programa entre os agentes da CCE deve ser realizado conforme regra aplicada ao encargo por segurança energética, com base no consumo mensal do mês de referência da contabilização em que o valor for arrecadado. É o voto. Em discussão? Eu quero fazer apenas uma observação, diretor André, em relação à relação que está aqui, me parece que são todas permissionárias, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Eu perguntaria aqui ao superintendente Júlio. Não sei se tem alguma distribuidora aqui, mas acho que todas são. O questionamento é que deve ser todas aquelas que não são membros da CCE, né? Isso, isso. As permissionárias e as menores que 700, que não tem obrigação de ser da CCE. São as concessionárias ou permissionárias, essa observação, ela não altera o mérito aqui da discussão, é só apenas para ficar claro que se aqui são só permissionárias ou só concessionárias. Já responderam. É exatamente isso, são aquelas pequenas que são supridas, mas há sim concessionárias, pequenas que são supridas. Que não tem a obrigação de ser membro da CCE pelo volume do mercado, né? Isso. É, o caso da IFLU, por exemplo, que está aqui, é uma concessionária e não uma permissionária. É uma concessionária, mas pequena e é suprida totalmente. É um perfeito. Então, acho que destacar três pontos aqui do relato do diretor Elvio. O primeiro é esse que estamos falando. Então, como existe permissionárias e algumas concessionárias que não têm obrigação de estar na CCE, então se faz necessário que a ANEL autorize a CCE a efetuar o crédito desses valores devido a essas distribuidoras ou permissionárias. Não, distribuidoras, né? Pode ser permissionária ou concessionária, não agente na CCE. Então, essa é a primeira decisão que estamos tomando. A segunda é que esses valores, a política pública é que esse valor seja pago como encargo de serviço de sistema. Então, não tem nenhum sentido esse valor entrar no rateio de inadimplência do mercado de curto prazo, que é a segunda decisão que estamos tomando, né? Que os respectivos valores devem ser isentos do rateio de inadimplência do mercado de curto prazo. E a terceira observação é de que, devido ao ciclo de faturamento dessas distribuidoras, pode ser que essa devolução ao consumidor ocorra ao longo do primeiro trimestre. Então, é mandatório que todos esses valores devam ser contabilizados em janeiro, fevereiro e março. Então, até março, tudo terá que ser contabilizado. Pode ficar algum... O desejável é que fosse em janeiro, mas devido ao ciclo de faturamento, pode ficar algum residual para fevereiro ou até mesmo março. Mas o fato é que isso está claro na nossa decisão que até março todo esse valor tem que ter sido devolvido ao consumidor. É, é exatamente isso, doutor André. Essa observação em relação à participação no rateio da inadimplência, se participasse, elas estariam, de alguma forma, sendo prejudicadas, porque ela participou, contribuiu com o sistema e não estaria recebendo bônus por essa... Poderia estar recebendo parte, somente parte do bônus que foi definido pela resolução número 2. Então, acho que parece bastante adequado aquilo que está sendo encaminhado pela SRM e pela SGT. Perfeito. Então, em votação à matéria... Doutor Efraim. Senhoras diretores, eu acompanho o relator. Eu também voto com o relator e, assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu autorizar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a repassar os valores relativos ao Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, as permissionárias e concessionárias de distribuição de energia elétrica, que não são agentes da CCE, por meio das contas correntes vinculadas ao recebimento da CDE. Decidiu isentar os valores vinculados ao Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica da participação do rateio na inadimplência do mercado em curto prazo. E decidiu definir que o rateio dos custos do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica entre os agentes da CCE deve ser realizado conforme regra aplicada ao encargo por segurança energética, com base no consumo mensal do mês de referência da contabilização em que o valor será arrecadado. Próximo item. O item 3, a pedido do relator, será deliberado ao final da reunião. Dessa forma, o próximo item será o número 4, processo 48500-3222-2021-11. Resultado da consulta pública número 50 de 2021, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração da resolução normativa número 804-2018, que dispõe sobre o cadastro institucional e sobre a notificação eletrônica no âmbito da ANEL e da outras providências. Diretora e relatora, Elisa Bastos Silva. O voto será lido pelo diretor-geral, André Peptoni da Nóbrega. Relata a diretora Elisa que a resolução normativa 804-2018, dispõe sobre o cadastro institucional e a notificação eletrônica no âmbito da ANEL e da outras providências. O decreto 10.139, de novembro de 2019, dispõe sobre a previsão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, e este ato foi regulamentado pela ANEL por meio da portaria 6.405, de 2020, sendo nela definido que a revisão da resolução normativa deveria ocorrer até 31 de março de 2022. Assim, 29 de março de 2021, foi publicada a Lei 14.129, conhecida como Lei do Governo Digital, que consolidou a utilização dos serviços digitais no Poder Executivo Federal, ao tratar dos princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública. Na sessão de sorteio público ordinária de 27 de 2021, que aconteceu em 12 de julho daquele ano, a diretora Elisa foi designada relatora da matéria. Em 17 de agosto de 2021, a diretoria colegiada da ANEL aprovou a abertura da consulta pública, que recebeu o número de 50 de 2021, para acolher subsídios para a proposta elaborada pela Secretaria-Geral e pela SGI, de revisão e aperfeiçoamento da resolução 804, com dois objetivos, cumprir a determinação de revisão e consolidação de atos normativos e atender a preceitos legais trazidos pela Lei do Governo Digital. Estado a se manifestar sobre a minuta de resolução constante na nota técnica 104, que analisou as contribuições da consulta pública 50 e apresentou a proposta final das áreas técnicas. A Procuradoria Federal emitiu o parecer 387, aprovado com ressalvas pelo despacho 749, de 23 de dezembro de 2021. Diante das ponderações e recomendações trazidas pela Procuradoria Federal, para a garantia da legitimidade do novo regulamento, mediante solicitação da assessoria da diretora Elisa, as áreas técnicas apresentaram manifestação por meio de um memorando conjunto, o memorando 6, da SGE e da SGI, de janeiro de 2022, contendo nova minuta de nova, que contemplou os pontos abordados pela Procuradoria. Em complemento, em 4 de fevereiro, a Secretaria-Geral enviou também o memorando número 12, 2022. É o relato da diretora Elisa. Procuradoria. Senhor diretor-geral, a ANEL tem a oportunidade hoje de dar um grande passo em relação à digitalização das suas notificações. Claro, preservando o direito de opção do administrado em permanecer sendo comunicado pela via física. No entanto, a utilização dos mecanismos digitais opera em favor da eficiência e da agilidade. Parabenizo o gabinete. O Eduardo está com problema de conexão. Mas o Procurador já estava na fase de conclusão da sua fala. Então, vamos dar sequência aqui à reunião. Qualquer coisa, ele pode fazer uma adenda à sua manifestação, que já estava sendo concluída. Então, concluída a manifestação da Procuradoria. Voltamos aqui à fundamentação do voto. Então, fundamenta a diretora Elisa, que trata-se do fechamento da consulta pública 5021, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para alterar a resolução normativa 804, que dispõe sobre o cadastro institucional e a notificação eletrônica. Então, diante do que a diretora expõe, ela encaminha o presente voto no sentido de aprovar a publicação da resolução, que dispõe sobre o cadastro institucional e a notificação, determinar a Secretaria Geral, com o apoio da SGI, Auditoria Interna e Procuradoria, que promovem 90 dias as ações necessárias para a adequação do compartilhamento de informações do cadastro institucional da ANEL com a CCE, EPE e ONS, conforme preceitos da LGPD e das demais leis atinentes ao tema. E aqui a diretora organiza o seu voto em contextualização, consulta pública, definições, cadastro institucional, notificação, compartilhamento, demandas e alterações e as conclusões. Só que aqui eu vou chamar a apresentação técnica para expor de maneira mais didática os que acompanham a reunião. Doutor Dana. Doutor Dana. Olá, bom dia. Sou Raqueline Lemes, coordenadora de gestão de documentos da Secretaria-Geral. Vou apresentar a proposta de revisão da Resolução Normativa nº 804 de 2018, que dispõe sobre o cadastro institucional e sobre a notificação eletrônica no âmbito da ANEL e da outras providências. A Resolução Normativa nº 804 de 2018 foi estabelecida com o objetivo de viabilizar o uso da notificação eletrônica como modalidade de cientificação de atos que resultem para o interessado em aquisição, modificação ou extinção de direitos, bem como em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e de atos de outra natureza de seu interesse. Com o objetivo de cumprir determinação legal de revisão e consolidação de atos normativos e observar os princípios e regras legais que determinam o aumento da eficiência da administração pública por meio da desburocratização, da simplificação administrativa, da inovação e da transformação digital, a Secretaria-Geral e a Superintendência de Gestão Técnica da Informação, em construção conjunta com as demais unidades organizacionais, consolidou a proposta que aprimora as regras atuais e adequa-se às diretrizes do governo digital. Atentando-se à experiência prática no atendimento dos agentes, realizado pelo protocolo geral, e às áreas homologadoras, percebeu-se uma necessidade de simplificação, automatização e ampliação do uso do cadastro institucional. Em 17 de agosto de 2021, a Diretoria Colegiada da ANEL aprovou a abertura da consulta pública nº 50 de 2021, no período de 18 de agosto a 1º de outubro de 2021, com vistas a colher subsídios para a minuta de resolução normativa. Foram recebidas, nesse período, 35 contribuições de 12 instituições e um Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, com os seguintes resultados. Três contribuições foram aceitas. Três contribuições foram aceitas parcialmente. Onze contribuições já estavam previstas no texto normativo. Quinze contribuições não foram aceitas. E três contribuições não foram consideradas, pois extrapolaram o escopo da consulta pública, abordando temas não relacionados à resolução, como, por exemplo, o protocolo digital e procedimentos aplicados aos órgãos do Poder Judiciário. A maior parte das contribuições foram semelhantes, destacadamente relacionadas ao cadastro institucional da ANEL, aos prazos processuais decorrentes da realização da notificação eletrônica e da publicação da decisão da ANEL em caso de falha no recebimento da notificação eletrônica atribuível ao destinatário. Algumas contribuições referiam-se a prazos processuais decorrentes da notificação eletrônica, em consonância com normativos do Poder Judiciário, não acolhidas pela ANEL, que decidiu pela manutenção do prazo de cinco dias corridos proposto na minuta da norma, uma vez que esse período é considerado adequado para a realização da leitura da notificação e está em vigor desde 2018, além de que a ANEL não se subordina aos mesmos procedimentos adotados pelo Poder Judiciário no âmbito do Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PJE. Algumas contribuições quanto aos procedimentos a serem adotados pela ANEL, no caso de reincidência de falha no recebimento da notificação eletrônica atribuível ao destinatário, especialmente quando houver a necessidade de dar ciência da decisão da agência por meio de publicação do Diário Oficial da União, não foram acatadas, pois haveria demasiada extensão do prazo para o agente setorial cumprir suas obrigações perante a ANEL. Após a análise das contribuições da consulta pública, disponível em detalhe no Relatório de Análise de Contribuições da Consulta Pública nº 50 de 2021, anexo à nota técnica nº 104 de 2021, que integra o processo administrativo nº 48.500.003.222-2021, a proposta seguiu para análise da Procuradoria Federal junto à ANEL, que emitiu o parecer e provocou alguns aperfeiçoamentos a serem pontuados nos respectivos itens a seguir. A proposta final da revisão da Resolução Normativa nº 804 de 2018 traz as seguintes principais alterações. O Cadastro Institucional Único de todas as pessoas físicas e jurídicas com relacionamento com o ANEL, inclusive para fins de notificação eletrônica. A possibilidade de aceitar dados de cadastro do GOV-BR com integração feita com a plataforma. O cadastro passa a ser obrigatório para agente, potencial agente, pessoa contratada ou que tenha interesse em celebrar contrato com a ANEL, conselhos de consumidores de energia elétrica e todas as pessoas físicas e jurídicas que queiram utilizar serviços digitais da agência, à exceção da ouvidoria setorial. A possibilidade de submissão de inscrição e atualização de dados pelo responsável legal nos termos da Receita Federal e a inscrição da pessoa física realizada de forma simplificada com validação automática em banco de dados da Receita Federal. Possibilidade de utilização dos dados do Cadastro Institucional da ANEL pelos entes delegados que executem atividades descentralizadas em regime de gestão associada de serviços públicos, às agências estaduais. O compartilhamento de dados do Cadastro Institucional da ANEL com instituições do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, com necessidade de definição de responsabilidades entre as instituições privadas que atuam na esfera pública por meio de formalização de instrumento a ser definido institucionalmente. Possibilidade de utilização de endereço eletrônico cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, ou na Secretaria da Receita Federal do Brasil, caso os interessados em celebrar contrato de fornecimento de bens ou serviços com a ANEL não efetuem a sua inscrição durante os processos licitatórios. Deverá ser incluído um texto padrão nos editais de licitação, resguardando a situação. O uso de notificação eletrônica como regra geral e opção ao usuário de ser notificado de forma tradicional. A notificação eletrônica será a opção de partida para aqueles que aderirem ao cadastro institucional da ANEL, baseado na economia comportamental, a partir da opção de opt-out, que vem sendo bastante utilizada em políticas públicas por diferentes instituições em âmbito nacional e internacional. A definição de duas tentativas de notificação eletrônica ou tradicional e a publicação no Diário Oficial da União em caso de insucesso nas tentativas. Em caso de falha de entrega na notificação eletrônica atribuível ao destinatário, deverá ser cumprido o prazo mínimo de 24 horas para efetuar a nova tentativa. A revogação de dispositivo na resolução 273 de 2007, que perdeu sentido por concorrência de comando com a norma de notificação eletrônica. E o início da vigência em 1º de maio de 2022. Obrigado pela atenção. Bom, agradeço a Raqueline pela didática apresentação que promoveu e também por toda a dedicação que na execução desse processo, acho que é um processo muito importante aqui para a agência. Bom, peço licença aos diretores e vou passar direto aqui para o dispositivo de voto. Então, diante do exposto e do que consta do processo 48500-3222-2021, dígito 11, vota a diretora Elisa Bastos por aprovar a publicação de resolução normativa que dispõe sobre o cadastro institucional e notificação eletrônica no âmbito da ANEL e das outras providências, determinar a SGE com apoio da SGI e da Auditoria Interna, mediante o encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na ANEL e da Procuradoria Federal, que promove em 90 dias as ações necessárias para a adequação do compartilhamento de informações do cadastro institucional da ANEL, com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Empresa de Pesquisa Energética e o Operador Nacional de Sistema, conforme os preceitos da LGPD e das demais leis atinentes ao tema. É o voto em discussão. Bom, diretor André, eu queria só fazer aqui algumas observações, primeiro para ressaltar a importância, na mesma linha do que foi defendido e manifestado pelo procurador Luiz Eduardo e também na apresentação técnica, na importância desse processo, porque acho que nós estamos realmente aí, enfatizando aquilo que foi dito pelo procurador, caminhando aí no sentido da digitalização dos nossos processos, acho que isso é muito importante, que é o caminho que está sendo seguido pelo mundo. E eu acho que a proposta veio trazendo algumas possibilidades importantes e foi destacado pelo procurador, tanto na sua manifestação agora, mas também no parecer, a importância de ser uma opcionalidade, a opção do agente ou dos consumidores, como for o caso, de estarem, aderirem ou não ao sistema. Então, acho que isso também é muito importante. E foram destacados aqui, inclusive, também no parecer da procuradoria, a possibilidade de uso, por exemplo, nos certames, nos leilões que a ANEL promove. Então, também no parecer há uma referência importante a que isso não pode ser feito sem que os agentes tenham aderido ao sistema. E isso foi aceito aqui pelas áreas técnicas e que propõe aqui acrescentar nos editais de licitação com o contexto com essa referência. Então, acho que temos aqui um passo importante para a modernização da relação da ANEL com os agentes. Acho que isso aí é talvez um dos pontos mais relevantes desse processo. Também, doutor Elvio, parabenizo a diretora Elisa, relatora do processo, e também destaco, assim como você, o salto de eficientização que a gente dá com essa instrução. Recentemente, nós fizemos isso com o programa da tarifa social, onde um simples gesto aqui contra a burocracia, a gente passa a beneficiar mais de 11 milhões de famílias carentes e vulneráveis. E agora, mais uma vez, buscando a eficiência, buscando reduzir custos para empreender no Brasil, a gente dá mais um salto de qualidade nesse trato direto com os agentes do setor elétrico. Vou perguntar aqui para a secretária-geral, Dana. É só essa questão, eu acho que um dos cuidados até para o sucesso aqui dessa empreitada é a gente ter uma base de dados bem atualizada. Aí, eu estou vendo aqui, nós temos a base da ANEL, e aí nós vamos bater a nossa base com os dados do agente, também com outras instituições do setor, no caso, CCE, ONS e EPE. Exato, diretor. Nossa intenção com essa atualização, acho que tem algum microfone aberto aqui na sessão. Podia fechar os microfones. É isso mesmo, diretor. A nossa proposta é de integrar a base de dados ao máximo possível, evitando dados em bases diferentes e conflitantes entre si. Então, nesse sentido, a própria agência dispunha de uma série de bases de dados com informações cadastrais. O esforço agora é o sentido de, internamente, nós unificarmos essas bases e utilizarmos uma base única. Adicionalmente, utilizar o portal único do Gov.br, que são bases de dados de pessoas físicas, que são de uso de todo o governo federal. Além disso, a base com a unificação de bases com os agentes que fazem parte do CMSE. E é destacado aqui, em especial, a NSCE e EPE, que desempenham também funções estratégicas no setor e que possuem também bases de agentes setoriais. Dessa forma, a gente entende que todos teremos bases cadastrais atualizadas e de fácil comunicação com qualquer agente do setor. Perfeito. E tanto a CCE, como a EPE, como a NS, estão evoluídas também nos seus cadastros. E aqui nós vamos ter um agente com cadastro único em todas as instituições do setor. A proposta é compartilhar os dados entre todos, para que a gente evolua em um sentido, em uma única direção, que todo mundo tenha a mesma base de dados aí no futuro. A gente chegará lá. Eu indagaria, diretor André, se você me permite, que só uma observação em relação a esse ponto, se há, e aí uma pergunta mais para o procurador-geral, se há alguma restrição a esse compartilhamento com o CCE, EPE e o ANS, no caso, que foi colocado pelo secretário-geral. Doutor Elf, não há essa restrição, desde que observadas algumas cautelas, inclusive a celebração de um termo de compromisso. Esse ponto, ele foi enfrentado durante as discussões preliminares e deve ser processado dessa forma. Ok, obrigado. E destacar no âmbito desse zelo, que podemos dizer assim, que a própria procuradoria destaca, em seu parecer, que a ANEL não pode notificar o administrado por meio eletrônico sem que haja comprovação de que houve adesão ao sistema de notificação eletrônica. Então, os agentes vão ter que aderir ao sistema para poderem ser notificados eletronicamente. Aqueles que não aderirem, segue o processo normal. Mas, é claro, a gente recomenda e tem a intenção que todos façam essa adesão para que a gente dê esse salto de qualidade, de velocidade e eliminar a burocracia. Mas, então, em votação à matéria... Eu acompanho o voto da relatora. Diretor Efraim. Doutor André, ao tempo que parabenizo o doutor Elisa pelo voto, por tudo que já foi falado, eu também acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora, e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a publicação de resolução normativa que dispõe sobre o cadastro institucional e notificação eletrônica no âmbito da ANEL e determinar a Secretaria Geral, com apoio da SGI e da Auditoria Interna, mediante o encarregado da Lei de Proteção de Dados Pessoais, na ANEL, e da Procuradoria Federal, que promove em 90 dias as ações necessárias para a adequação do compartilhamento das informações do cadastro da ANEL com a CCE, EPE, ONS, conforme os preceitos da LGPD e demais leis atinentes ao tempo. Próximo item. Item 5, processo 48.500.0025.71, 2021-15. Recurso administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Mantiqueira Transmissora de Energia SA em faixa de espaço nº 2.344.2021, emitido pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, que ratificou integralmente termos de liberação de receita TLR emitidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, em favor da Equatorial Transmissora 4, SPSA, da Equatorial Transmissora 6, SPSA, com pendências impeditivas de terceiros em desfavor da recorrente. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra, e há um pedido de sustentação oral. A Mantiqueira Transmissora de Energia SA possui o contrato de concessão nº 5, de 2016, para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão da subestação 500-345-KV, presidente Juscelino, com data de início de operação fixada para 4 de março de 2021. A Equatorial Transmissora 6, SPSA, possui o contrato de concessão nº 14, de 2017, para construção, operação e manutenção das funções de transmissão, linha de transmissão 500-KV, Janaúba 3, presidente Juscelino, C2, RTR, 500-KV, 78PR-MVAR, Janaúba 3, RTR-3 e MG, presidente Juscelino. A Equatorial Transmissora 4, SPSA, possui o contrato de concessão nº 12, de 2017, para construção, operação e manutenção das funções de transmissão, linha de transmissão 500-KV, Janaúba 3, presidente Juscelino, C1, RTR-500KV, 78PR-MVAR, presidente Juscelino, RTR-4 e MG, presidente Juscelino. A data contratual para a entrada em operação das instalações da Equatorial 4 e Equatorial 6 foi fixada para 9 de fevereiro de 2022 e essas concessionárias são acessantes da Mantiqueira, na subestação presidente Juscelino. Em 5 de março de 2021, as duas concessionárias, Equatorial 4 e 6, requereram ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a emissão de termos de liberação de receita, TLRs, referentes às funções de transmissão, informando que estavam finalizadas as atividades sob responsabilidade das empresas na integração dos empreendimentos e apontando que pendências de terceiros causadas pela Mantiqueira impediam a entrada em operação dos empreendimentos. Após notificada pelo ONS sobre os TLRs, a Mantiqueira manifestou-se informando que as funções de transmissão sob responsabilidade da Equatorial 4 e 6 não estavam prontas para energização, pois existiam pendências a serem sanadas por elas próprias. Em 9 de abril de 2021, o ONS emitiu TLR nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8 e nº 9, com vigência a partir de 5 de março de 2021 em favor da Equatorial 4 e 6 e em desfavor da Mantiqueira. Diante da divergência entre as concessionárias, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a SFE, o Superintendente, já como está presente na sessão, instaurou o processo administrativo para apuração e concluiu pela responsabilidade da Mantiqueira expedindo o despacho nº 2.344, de 4 de agosto de 2021, que ratificou os termos de liberação emitidos pela ONS em favor da Equatorial 4 e 6, com pendências impeditivas de terceiro e em desfavor da Mantiqueira a partir de 5 de março de 2021. Em 18 de agosto de 2021, a Mantiqueira protocolou o recurso administrativo em fácil o despacho citado tempestivamente. Na análise do recurso administrativo, a SFE concluiu por manter os termos do despacho 2.344. Em 27 de setembro de 2021, na 38ª sessão de sorteio público-ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 25 de janeiro de 2022, pautei esse processo na 22ª reunião público-ordinária, e após discussões com os diretores, retirei o processo da pauta para explorar em mais detalhes a possível decisão cautelar. É o relatório. O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo Sr. Vitor Sarmento de Mello, representante da empresa. Bom dia a todos, senhores diretores da ANEL, senhor diretor relator, demais diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral da ANEL, um bom dia. Estamos aqui hoje, novamente, para tratar do recurso administrativo interposto pela Mantiqueira contra a decisão de despacho que ratificou TLRs emitidos pelo ANS em favor da acessante equatorial. Esse processo entrou na pauta da 2ª reunião público-ordinária, que foi realizada na semana passada, na terça-feira passada, ocasião em que houve debates aprofundados entre os diretores a respeito do pedido, especialmente do pedido de suspensão dos efeitos do TLR, dos TLRs, enquanto a ANEL não analisa o processo específico que contém pedido discrudente de responsabilidade e de ajuste do cronograma de implantação do empreendimento, por atrasos de responsabilidade exclusiva do órgão ambiental. Como os senhores sabem, o contrato de concessão 05 de 2016 estabelece na 5ª subcláusula da cláusula 5ª como uma prerrogativa da transmissora que, na hipótese de atrasos, de violação dos marcos intermediários do cronograma de implantação causados por atrasos de responsabilidade exclusiva do órgão ambiental, que o cronograma, então, de implantação poderá ser revisto. E a cláusula 16ª desse mesmo contrato também limita o risco da concessionária aos prazos estabelecidos pela legislação para que o órgão ambiental emita as licenças e demais atos de responsabilidade do órgão ambiental. Então, com base nessas duas cláusulas e nessa prerrogativa da transmissora é que foi apresentado pedido de excludente de responsabilidade que se encontra pendente de análise pela NEL. Esse pedido foi apresentado em maio de 2020 e até agora não foi objeto de decisão e a própria superintendência SCT já sinalizou, através do ofício 249 de 2021, que somente irá analisar o pleito de excludente de responsabilidade após a entrada em operação do último grupo de instalações objeto do contrato de concessão. Portanto, até que isso aconteça, até que o último grupo de instalações objeto do contrato de concessão entre em operação, a matiqueira ficaria, ficará exposta a todas as consequências advindas decorrentes da violação do prazo de entrada em operação comercial das instalações, o que, evidentemente, não pode ser admitido. Então, como resultado dos debates da última reunião de diretoria, o diretor-relator pediu vistas do processo para que pudesse, então, fundamentar o pedido, a decisão a respeito do pedido de atribuição de suspensão dos efeitos desses TLRs no que se refere à matiqueira, até que a própria anel decida o pleito de excludente de responsabilidade. Então, hoje, essa sustentação vai se concentrar nos requisitos que devem ser analisados para o deferimento de uma medida suspensiva no âmbito da agência. O primeiro deles é a probabilidade do direito da matiqueira, que, nesse caso, é muito mais do que uma probabilidade, já que é notório e é fato que existe um pedido de excludente de responsabilidade, que existe uma prerrogativa contratual da transmissora de ter esse cronograma de implantação revisto caso a violação dos marcos intermediários decorra de atraso de responsabilidade exclusiva do órgão ambiental, o que está amplamente demonstrado no processo administrativo que trata dessa questão. Portanto, o direito que se pleiteia aqui é o direito da concessionária não ser onerada pela emissão de TLRs enquanto o seu pleito de excludente de responsabilidade não for devidamente apreciado pela ANEL. Portanto, não há dúvidas da plausibilidade do direito da matiqueira no que se refere a não suportar esses ônus enquanto a própria ANEL não apreciar o pleito que, conforme prerrogativa contratual, poderia ser apreciado antes da entrada em operação do último grupo de instalações. Na verdade, o dispositivo contratual serve justamente para isso. Ele fala em violação de marcos intermediários e estabelece como uma prerrogativa da transmissora a possibilidade de revisão do cronograma justamente para que ela não fique exposta às consequências dessas violações, dentre elas a que estamos aqui tratando que é da emissão de TLRs. Portanto, o primeiro requisito não há dúvida a respeito da plausibilidade do direito da matiqueira. E o segundo ponto é o risco, o perigo da demora, o risco de dano irreparável, que é também evidente na medida em que hoje estima-se que o ônus decorrente da emissão dos TLRs em favor da equatorial já está em 165 milhões de reais e a cada mês a esses 165 milhões de reais serão acrescidos os outros 20 milhões de reais até que a NEL decida a partir da entrada em operação do último grupo de instalações o pedido de excludente de responsabilidade apresentado pela matiqueira em maio de 2020. É óbvio que descontos nesses montantes acarretam danos irreparáveis à concessionária colocando em risco a própria concessão na medida em que é um projeto ainda em implantação com a SPE totalmente alavancada com contratos de financiamento a serem pagos com serviços da dívida a serem pagos o que evidentemente causa um prejuízo enorme no que se refere às garantias no que se refere a própria relação com os financiadores do projeto. Então presentes os dois requisitos para a concessão. Agora alternativamente a suspensão dos efeitos do TLR caso o Anel tenha convicção de que realmente a Equatorial estava pronta para entrar em operação como ela alega a alternativa seria uma revisão desses TLRs para que passe a se considerar não uma pendência impeditiva de terceiros mas sim uma pendência de natureza sistêmica na medida em que a Mantiqueira não deu causa a esses atrasos e que isso está e será discutido em procedimento específico. Portanto há uma alternativa há precedentes da Anel inclusive no sentido de revisar os TLRs atribuindo a eles pendências de natureza sistêmica e não uma pendência impeditiva por parte e de responsabilidade da Mantiqueira já que não é possível afirmar que essas pendências são de responsabilidade da Mantiqueira ao contrário o que há é uma convicção muito forte por parte da concessionária com base nos elementos que constam do processo administrativo específico e que demonstram que os atrasos decorrem de razões atribuíveis exclusivamente ao alto portanto senhores diretores a Mantiqueira confia que será acolhida sua preliminar de suspensão dos efeitos do TLR ou alternativamente de que seja revista a natureza desses TLRs para que passe a ser considerado como pendência de natureza sistêmica e ao final sejam acolhidas as razões de mérito no que se refere às alegações da Equatorial a respeito das suas próprias instalações estarem ou não prontas conforme alegado agradeço mais uma vez a todos e tenham um excelente dia muito obrigado agradeço a sustentação promovida pelo Vitor Sarmento que contribui para o nosso processo e passo a palavra à Procuradoria da ANEL senhor diretor geral também agradeço a sustentação oral de Vitor Sarmento a discussão que é travada nos autos ela é eminentemente técnica e por essa razão não foi solicitada a parecida da Procuradoria e que por isso não se manifestou bem trata-se da análise do recurso administrativo da Mantiqueira em fácil do espaço 2344 de 21 emitido pela SFE que ratificou integralmente os TLRs emitidos pelo NS em favor das duas concessionárias Equatorial 4 e 6 com pendências impeditivas de terceiro em desfavor da Mantiqueira a Equatorial 4 e 6 as duas concessionárias são acessantes da Mantiqueira na subestação 500 345 KV presidente Juscelino e informaram que fizeram suas atividades para integração das funções de transmissão sob suas responsabilidades mas a subestação sob responsabilidade da Mantiqueira não estava pronta para receber as instalações das duas concessionárias por esse motivo requereram e o NS emitiu os TLRs em favor delas da Equatorial 4 e 6 em desfavor da Mantiqueira a Mantiqueira contesta a responsabilidade a ela atribuída pela não energização das funções de transmissão segundo a concessionária as pendências pela ausência de energização das funções de transmissão na subestação 500 345 citada foram causadas pelas próprias Equatorial 4 e 6 a Mantiqueira não reconhece as pendências a ela atribuídas a emissão de TLR com pendência impeditiva de terceiro tem como consequência o pagamento por parte do terceiro que ocasionou o impedimento da energização da instalação da rápida as funções de transmissão durante o período do impedimento segundo a Mantiqueira somente somente para o período de 5 de março a 31 de julho de 2021 o montante a ser pago é de 92 cerca de 92 milhões e a cada mês que se passa adiciona-se a esse valor o montante de 20 milhões de reais aproximadamente de acordo com a resolução normativa número 905 de 8 de dezembro de 2020 a ANEL tem como competência para anular revogar ou anular os termos de liberação emitidos desta forma ao realizar a análise do processo a SFA decidiu no despacho citado recorrido ratificar os TLRs emitidos em favor das duas concessionárias equatorial e em desfavor da Mantiqueira em face desse despacho a Mantiqueira protocolou o recurso administrativo que ora está em discussão passo a análise das contestações da concessionária Mantiqueira ela inicia a sua contestação informando que os pedidos de TLR surpreenderam a empresa uma vez que segundo ela as equipes de obra das transmissoras do grupo equatorial que trabalhavam na subestação Presidente Juscelino iniciaram o processo de desmobilização antes de finalizada a interface das acessantes com as instalações da Mantiqueira no mérito ela apresentou as justificativas no recurso administrativo focando em três pontos principais aspectos técnicos relativos à existência de pendências a serem solucionadas pela Equatorial 4 e 6 efeitos da pandemia de Covid-19 e atrasos nos processos de licenciamento ambiental de responsabilidade do IBAMA sobre os dois últimos itens registro que está em análise na ANEL o processo administrativo 48500 48.500 004155 2020-62 que cuida de avaliar eventual excludente de responsabilidade da Mantiqueira no atraso para implementação do empreendimento em função da pandemia de Covid-19 e do atraso da emissão de licença ambiental desta forma trato neste voto tão somente a contestação em relação ao item 1 que é a existência que se relaciona à existência de pendências a serem solucionadas pela Equatorial 4 e 6 e pela Equatorial 6 a seguir analiso cada item apresentado pela Mantiqueira que ela julga que serem pendências da Equatorial 4 e da Equatorial 6 em relação à conexão da malha de terra a Mantiqueira afirma que concedeu autorização para as duas concessionárias para a conexão da malha de terra em novembro de 20 e que ela que a malha de terra da própria Mantiqueira estava pronta desde dezembro de 20 adiciona que em julho de 2021 a Equatorial 4 e a Equatorial 6 realizavam obras de escavação de valas para lançamento de cabos e execução de soldas exotérmicas de interligação com a malha de terra da Mantiqueira e somente em julho de 21 a malha foi concluída a Mantiqueira mostra com registros fotográficos as valas abertas para a conexão e o trabalho de fechamento delas ao final de junho e o término do serviço no início de julho de 21 a superintendência a SFE mostra que a Mantiqueira recebeu laudos oficiais que confirmaram que as medições da malha de terra da acessante estavam adequadas no entanto não deu seu aval para a interligação das malhas desta forma minha conclusão é de que as obras da Equatorial 4 e da Equatorial 6 apresentadas pela Mantiqueira nos registros fotográficos de julho de 20 eram tão somente para realizar a interligação entre a malha de terra que os registros mostram que já estavam prontos com a malha de terra da Mantiqueira no processo de fiscalização conduzido pela SFE não foi encontrado qualquer documento da Mantiqueira liberando a finalização dos trabalhos de interface pela Equatorial o que ocorreu somente após a fiscalização da ANEL quanto a conexão dos barramentos a Mantiqueira afirma que seus barramentos estavam prontos desde fevereiro de 21 antes da data prevista para a operação constante no contrato de concessão desta forma no seu entendimento se existiam pendências para a conexão a partir desta data essas eram da Equatorial e não dela própria a SFE após fiscalização em loco concluiu que os barramentos da Equatorial estavam concluídos e prontos para a conexão em outubro de 2020 no entanto nesse período a Mantiqueira ainda não havia finalizado seu barramento o que ocorreu em fevereiro de 2021 a SFE também argumenta que cabia a Mantiqueira informar as acessantes quando o seu barramento estivesse finalizado para que elas pudessem realizar a conexão contudo isso não ocorreu a minha avaliação a minha avaliação trata-se de um item de complexa avaliação no processo a difícil análise do tratamento da informação entre acessada e acessante que deve ser avaliada por meio de documentos a ANEL e tampouco outra instituição acompanha o dia a dia da obra em loco desta forma o processo administrativo deve buscar o máximo de evidências possíveis para caracterizar a responsabilidade da falha pela falha no acesso a uma substração como é o caso que está em discussão aqui nessas análises nessa análise de evidências minha conclusão é que a CFE conseguiu demonstrar que houve erro ou ao menos uma lacuna por parte da Mantiqueira nesse processo estando os barramentos da Equatorial 4 e da Equatorial 6 prontos a Mantiqueira deveria ter informado as acessantes quando o seu barramento estivesse finalizado para que elas pudessem realizar a conexão é sabido que o acesso a uma substração quando ambos acessantes e acessadas estão em processo de obra conduz inevitavelmente a um relacionamento e convívio de todos com implicações técnicas e comerciais neste caso como a CFE mostrou que os barramentos da Equatorial estavam concluídos e prontos para a conexão em outubro de 20 uma comunicação melhor realizada entre a Mantiqueira e a empresa Equatorial para a conexão desses barramentos seria evitada a discussão desse item neste processo administrativo quanto a rede de dutos a Mantiqueira afirma que informou a Equatorial em dezembro de 2020 que a rede de dutos poderia começar a ser implementada a execução da rede de dutos tinha como objetivo interligar a caixa de distribuição o quadro de distribuição de alimentação QDA a casa de comando da Mantiqueira a Mantiqueira também mostra que em fevereiro de 21 questionou a Equatorial quanto a conclusão do banco de dutos para interligação no QDA sinalizando inclusive que as escavações para essas realizadas já impactavam no desenvolvimento das atividades em campo da Mantiqueira contudo a SFE apresenta em sua fiscalização que no final de janeiro de 2021 a Mantiqueira comunicou que um trecho da área estava com a liberação pendente pois ela estava lançando cabos na entrada da casa e que portanto a área estaria liberada somente em 6 de fevereiro de 2021 para a Equatorial seguir com as atividades de rede de dutos da rede de dutos a Equatorial respondeu que prosseguiria com a rede a partir da data informada pela Mantiqueira finalizando esse serviço em 26 de fevereiro de 2021 após a liberação da construção a própria Mantiqueira em carta para a ANEL após a fiscalização da SFE confirmou que para evitar que houvessem interferências entre obras requeriu que a execução da rede de dutos fosse realizada em consenso com a Equatorial acordando em campo o melhor cronograma para sua execução desta forma não consigo concluir com base na documentação juntada aos autos que a pendência impeditiva quanto a este tema foi da Equatorial quanto a instalação de painel interface e lançamento de cabos de interface nesse tópico a Mantiqueira alega que a localização do painel na casa de comando era de conhecimento da Equatorial desde dezembro de 2020 ademais mostra que os serviços de instalação de painel de interface e de cabos foram realizados pela Equatorial nos meses de junho e julho sendo finalizadas em 22 de julho de 21 completo afirmando que a casa de comando da Mantiqueira já estava apta para receber o painel e os cabos de interface desde novembro de 2020 e a Equatorial permaneceu inerte em dar andamento às atividades de sua responsabilidade entretanto a SFE mostra com documentos que a Equatorial solicitou a Mantiqueira em 15 de dezembro de 2020 uma posição sobre a locação do painel de interface que já havia sido inspecionado em fábrica em junho de 20 e entregue em obra em agosto de 20 em resposta a Mantiqueira informou que o processo executivo ainda estava em revisão e que repassaria a informação quando estivesse pronto somente em 15 de abril de 2021 a Mantiqueira enviou o projeto de locação dos painéis e informação dos pontos de conexão considerando todas as informações prestadas nesse processo administrativo pela Mantiqueira e pela Equatorial concluo novamente que faltou comunicação entre as empresas e aqui eu repito o que disse quando este processo estava na pauta na última reunião me causa surpresa o fato dessas concessionárias após tantos anos atuando no setor elétrico e acostumadas a realizar obras com múltiplos atores envolvidos deixarem a situação chegar ao ponto de não conseguirem se comunicar de modo adequado todas estão realizando investimentos voltosos e terão o retorno adequado para eles por esse motivo e pelo profissionalismo que a Equatorial e a Mantiqueira possuem não esperava que a diretoria da ANEL tivesse que julgar um processo administrativo para apontar responsabilidades em tantos tópicos relacionados a má comunicação entre as empresas nesse tópico em específico instalação de painel de interface e lançamento de cabos de interface minha conclusão é de que a Mantiqueira não estava preparada para receber a interface da Equatorial ou se estava não comunicou seu acessante de forma clara na minha leitura do processo e serviços de instalação do painel de interface e do lançamento de cabos que a Mantiqueira mostra que foram realizadas pela Equatorial nos meses de junho e julho de 21 somente foram nessa data porque a Mantiqueira não informou corretamente a Equatorial passo a lista de pontos para inclusão no sistema de supervisão e controle o SSC a SFE afirma que a lista de pontos para inclusão nesse sistema é utilizada apenas quando da energização em conjunto acessada acessante ou seja na integração das proteções portanto ela não caracteriza uma pendência impeditiva da Equatorial por outro lado a Mantiqueira no recurso administrativo indica que somente após a emissão dos TRRs quando a Mantiqueira sinalizou essa pendência ao INS a Equatorial apresentou retorno à solicitação e realizou o envio da lista de pontos que foi aprovada em 30 de abril de 21 continuaram argumentando que mesmo após a aprovação da lista de pontos permaneceram pendências da Equatorial que ao contrário do entendimento da SFI independe da integração das proteções acessadas acessantes entretanto em que pese essas justificativas da Mantiqueira no cenário de disponibilização apenas das instalações da Equatorial esta lista de pontos para inclusão no sistema não é utilizada e não foi cobrada pelo INS nos testes realizados anteriormente à emissão do TRR ademais a ICFE verificou que a Mantiqueira confirmou por meio da carta CO204 2021 o envio pela Equatorial de uma primeira versão da lista em janeiro de 21 e que essa deu retorno essa acessada deu retorno ao início de fevereiro de 2021 com o envio de sua listagem padrão da lista de pontos para acessantes solicitando preenchimento da listagem para que pudesse dar continuidade à análise dos pontos a serem distribuídos para o sistema aberto de gerenciamento de energia ou SAGE supervisório da Mantiqueira quanto à atualização dos estudos de seletividade da proteção de barras tal como a divergência apresentada pela Mantiqueira em relação à lista de pontos para a inclusão no SSC a SFE constatou que a atualização dos estudos de seletividade da proteção de barras pode ser considerada pendência impeditiva da Equatorial diante do estágio de desenvolvimento das obras da Mantiqueira a SFE mostra que a revisão do estudo de seletividade é utilizada apenas quando dá energização em conjunto acessada acessante isto é na integração das proteções e que dessa forma no cenário de disponibilização apenas das instalações da Equatorial o estudo da seletividade de barras não é utilizado por isso que não foi cobrado pelo ONS nos testes realizados anteriormente à emissão dos termos entretanto a Mantiqueira entende que a Equatorial deveria proceder com a atualização dos estudos de seletividade anteriormente à emissão dos estudos pré-operacionais por parte do ONS na avaliação da Mantiqueira os estudos pré-operacionais em nada impactam na atualização dos estudos de seletividade da proteção da proteção de barras do setor de 500KV na subestação do presidente Juscelino que possam demandar ajustes pelos equipamentos da Equatorial finalmente a Mantiqueira mostra que em 1º de junho de 21 um dia após a fiscalização da SFE a Equatorial encaminhou para análise da Mantiqueira os estudos de seletividade revisados ainda que sem a emissão dos estudos pré-operacionais por parte do INS minha avaliação do processo é que somente em 29 de abril de 2021 a Mantiqueira enviou o estudo de seletividade para a revisão da Equatorial desta forma entendo que esse foi o motivo da Equatorial ter enviado a revisão deste estudo somente em 1º de junho de 21 como pontuou a Mantiqueira ademais a Equatorial destaca que no caso do estudo de seletividade como a Mantiqueira ainda não fez o seu comissionamento possivelmente este documento ainda irá sofrer revisões adicionais desta forma entendo que não está comprovada a pendência própria da Equatorial neste item enquanto as conclusões após análise de cada item do recurso administrativo concluo que pendências da Mantiqueira impediram que a Equatorial 4 e a Equatorial 6 acessassem a subestação 500-345-KV presidente Juscelino a Equatorial 4 e a Equatorial 6 finalizaram suas atividades para integração das funções de transmissão sob suas responsabilidades porém não o fizeram em função da Mantiqueira não ter finalizado suas instalações a tempo ou não ter realizado comunicação adequada com as acessantes para a finalização do acesso ao contrário do alegado pela Mantiqueira no recurso administrativo não encontrei nesse ponto nenhum item nos tópicos trazidos na peça recursal que comprovem que as duas empresas da Equatorial possuíam pendências próprias nesse processo de integração também durante a apresentação durante a sustentação oral realizada pelo representante da Mantiqueira também não identifiquei nada que pudesse alterar essa conclusão em que pese agradecer as observações realizadas pelo representante da empresa quanto ao efeito suspensivo em seu recurso administrativo a Mantiqueira requer também que a ANEL conceda efeito suspensivo ao pagamento dos TLRs emitidos pelo OMS até a deliberação do presente recurso pela diretoria da ANEL ou subsidiariamente até a deliberação do requerimento de excludente de responsabilidade da concessionária pelo atraso na implantação da subestação presidente Juscelino processo que está em discussão na ANEL que foi citado no início deste voto não cabe efeito suspensivo até a deliberação do mérito deste recurso administrativo pois estamos deliberando o mérito neste momento contudo cabe avaliar se a medida cautelar o efeito suspensivo deve ser provido pela ANEL até o julgamento do pedido de excludente de responsabilidade citada como mencionado está em instrução na ANEL esse processo que cuida de avaliar a excludente responsabilidade solicitada pela mantequeira a depender da decisão a ser emitida pela ANEL nesse processo ou naquele processo a possibilidade da mantequeira não ser responsabilizada pelo atraso na implantação da subestação presidente Juscelino se não for responsabilizada pelo atraso e aqui trato como uma hipótese a mantequeira também não deve ser a responsável pelo pagamento dos TLRs emitidos em favor das duas equatorial nesta hipótese ambas a empresa equatorial teria direito ao recebimento de suas receitas porém o pagamento não seria realizado pela mantequeira mas pelos usuários da rede básica desta forma apesar de concluir que as instalações da equatorial das duas concessionárias estavam aptas para o acesso à subestação presidente Juscelino que só não o fizeram por pendências da mantequeira entendo que cabe avaliar se devemos suspender cautelarmente a cobrança da mantequeira dos valores relacionados aos TLRs até que a ANEL julgue o processo que trata de seu eventual excludente de responsabilidade e aqui eu faço referência à observação na reunião em que esse processo foi trazido originalmente as observações feitas pela diretora Elisa de forma muito ponderada questionou em relação a esse ponto que me fez inclusive retirar o processo da pauta naquela reunião para retornar agora então aqui agradeço já aquelas observações como fiz na reunião na primeira reunião que esse processo estava pautado agradecimento à diretora Elisa pelas suas ponderações contribuíram para o aperfeiçoamento desse processo a concessão de medida cautelar pela ANEL exige a presença de forma conjunta da fumaça do bom direito referente à possibilidade do bom direito na tese alegada e do perigo da demora caracterizado por um dano irreparável e iminente e este foi exatamente o ponto que foi levantado pela diretora Elisa e nós realmente não tínhamos feito essa análise e que passamos a fazer na CORA com o retorno do processo a pauta a fumaça do bom direito está pautada na necessária análise pela ANEL do pedido de excludente de responsabilidade em função da pandemia de covid-19 e do atraso na emissão da emissão da licença ambiental cabe a ANEL avaliar em outro processo administrativo se de fato a mantequeira é a responsável integral pelo atraso ou a administração pública por meio do atraso na emissão da licença ambiental e a situação de saúde pública vivida no Brasil devido à pandemia de covid-19 pode afastar parcial ou integralmente a responsabilidade da mantequeira em relação ao perigo da demora por mais que possa existir o argumento de que a decisão da ANEL é irreversível isto é podemos cobrar o pagamento dos TLRs e depois devolvemos o recurso à mantequeira em função de eventual reconhecimento do excludente de responsabilidade o fato é que dependendo do valor que for cobrado da mantequeira nesse período há a possibilidade de posicionamento de posicionar de posicionarmos a concessionária em situação financeira extremamente complicada a ponto de sofrer um dano irreparável esse ponto foi citado na sustentação oral realizada pelo representante da concessionária mantequeira o que eu concordo plenamente aqui trago essa observação também no voto conforme cálculos da mantequeira somente para o período de 5 de março a 31 de julho de 21 o montante a ser pago é de 92 cerca de 92 milhões e a cada mês que se passa adiciona-se a esse valor o montante de 20 milhões aproximadamente portanto até fevereiro de 2022 o montante acumulado seria de mais de 230 milhões reais a esse montante acrescentar-se a mais 20 milhões ao mês até que a anel decida sobre o processo excludente de responsabilidade contudo apesar de essa ser a dívida econômica calculada pela mantequeira o regulamento da anel cuidou de tratar esses casos para que a concessão não fique em condições de sofrer perda financeira irreparável conforme o módulo 3.2 das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica aprovadas pela resolução normativa número 905 de 2020 o valor a ser dispendido pela mantequeira para o pagamento dos TLRs deve observar o limite de 10% de sua receita das instalações que estão em operação comercial e aqui eu cito transcrevo o item correspondente do módulo 3.2 desta forma a mantequeira não vai dispender 230 milhões e tão pouco 10% desse valor ou seja 23 cerca de 23 milhões de reais mas somente 10% da receita da concessão ou da parte da concessão que já está em operação comercial hoje essa receita de acordo com a resolução homologatória 2959 de 2021 está em 3,3 milhões ao ano portanto 10% dessa receita equivale a 330 mil reais montante que não pode ser considerado pelo anel como um dano irreparável portanto entendo que não está caracterizado o perigo da demora motivo pelo qual administrativamente encaminho meu voto negando provimento ao pedido do efeito suspensivo requerido pela mantequeira e aqui eu faço uma referência a superintendência de regulação do serviço de transmissão na pessoa do superintendente Leonardo que está presente aqui na sessão que nos orientou em relação a esse ponto dos procedimentos de rede que deixam claro qual é o montante que realmente deve ser dispendido pela mantequeira no caso do não provimento do efeito suspensivo requerido por relevante faço o registro da ação judicial de número citado aqui no processo no voto impetrada pela mantequeira em face da anel por decisão do tribunal regional federal da primeira região de 23 de dezembro de 2021 foi deferido abro aspas o pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal para determinar que até a decisão final do processo administrativo que trata do excludente de responsabilidade a anel se abstenha de efetuar descontos sobre as receitas do agravante ou qualquer penalidade administrativa relacionada àquele processo administrativo fecha aspas desta forma ainda que no âmbito administrativo eu encaminhe pelo não provimento da medida cautelar enquanto perdurar a decisão judicial em favor da mantequeira os descontos da receita a serem realizados na mantequeira em função dos TLRs emitidos devem ficar suspensos passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48.500 00 25 71 2021 15 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela mantequeira transmissora de energia S.A. em face do despacho 2344 2021 emitido pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade S.F.E. que ratificou integralmente os termos de liberação de receitas TLRs emitidos pelo operador nacional do sistema elétrico em favor da Equatorial Transmissora 4 S.P.S.A. e da Equatorial Transmissora 6 S.P.S.A. com pendências impeditivas de terceira em favor da requerente conhecer e negar provimento a solicitação de efeito suspensivo ao pagamento dos TLRs emitidos pelo ONS até a decisão da ANEL sobre o pedido de excludente de responsabilidade da Mantiqueira Transmissora S.N.G.S.A. constante do processo administrativo 48.500 041 55 2020 62 é o voto em discussão doutor Elvio vejo que a gente teve aqui um aprimoramento no racional esse processo até mesmo processo de excludente de responsabilidade da Mantiqueira ele hoje ele está sobre nossa relatoria e naturalmente ali a gente vai poder juntamente com o apoio aqui do nosso superintendente aqui presentes doutor Giacomo e doutor Leonardo S.F.E.S.R.T poderemos ali aí de forma já definitiva sanar essa essa contenda doutor André conforme meu pai chamava e a gente vai poder dar uma solução em definitiva mas em primeiro momento acredito que tenho o convencimento que a proposta da hora trazida por V.E.S.R. ela tem total amparo ao regramento que essa casa sempre defendeu Ok, então em votação Eu acompanho o relator Eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Antiqueira em face ao despacho 2344-2021 emitido pela SFE que ratificou integralmente os termos de liberação de receita emitido pelo ONS em favor da Equatorial Transmissora 4SPE e Equatorial Transmissora 6SPE com pendência impeditiva de terceiro em desfavor da requerente e com incêndio e negar provimento a solicitação do efeito suspensivo ao pagamento dos TLR emitidos pelo ONS até a decisão da ANEL sobre o pedido de excludente responsabilidade da Antiqueira constante no processo administrativo citado em tela. Próximo item Item 7 Processo 48.500.12.84 2021-80 Medido de reconsideração interposto pela empresa Santa Vitória do Palmar 1 Energias Renováveis SA e outras em faixa de espaço número 1.095 de 2021 que conheceu o requerimento administrativo interposto pela recorrente e no mérito deu parcial provimento para no âmbito da parcela de energia destinada ao ambiente de contratação regulado do ACR reconhecer os eventos de restrição por constrimento do off e aplicar o artigo 8º da resolução normativa número 927 de 2021 nos termos da nota técnica número 30 de 2021 SRG SRM Anel para fim de apuração e de outras providências diretor relator Elvin Neves Guerra diretor relator com pedido de vista Efraim Pereira da Cruz senhores diretores aqui cumprimento a todos os diretores e desejo um muito bom dia a todos aqueles que nos nos ouvem e nos escutam e nos assistem aí pelas redes sociais e doutor André doutor Elvio havia solicitado pedido de vista no pleito que ora trata que é a reconsideração interposta pela Santa Vitória do Palma e energias renováveis e outras em face do despacho 1095 que conheceu do requerimento administrativo interposto para o recorrente no mérito deu parcial provimento para a questão das parcelas de energia destinada ao ambiente de contratação regulada reconhecer os eventos de constrimento e do off nada mais é doutor André aquela discussão toda de constrimento e do off que nós tivemos ali naquele momento onde a gente acabou para o ambiente do mercado regulado a gente reconheceu para o ambiente do mercado livre em que pese eu ter sido voto vencido doutor Elvio a época foi uma decisão do colegiado dessa casa e que naturalmente a gente tem que respeitar e precisa ter um posicionamento de colegialidade então assim esse ponto doutor Elvio a gente analisou e ao final doutor André eu decidi e me convenci no voto trazido pelo doutor Elvio o qual trago ao colegiado apenas para a questão de voto acompanhar integralmente o voto proferido pelo doutor Elvio Neves Guerra que naturalmente sopesou o ambiente da decisão ali do despacho 1095 que naquele momento nós decidimos sobre a questão das restrições por constrimento e tive longas conversas com as áreas técnicas e com minha assessoria o qual nesse momento doutor André em que pese entender que esse assunto ainda será um assunto extremamente debatido nessa casa porque a gente está a gente tem constrimento para a eólica daqui a pouco a gente vai tratar de outros assuntos relacionados aí também a vestimento turbinado e outras questões que a gente ainda tem por enfrentar sobretudo de grandes usinas nesse país o qual todos sabem do meu posicionamento mas nesse momento com relação ao pedido de reconsideração da Santa Vitória do Palmar eu mantenho o meu voto integralmente acompanhando o voto do relator doutor Elvio Neves Guerra Perfeito então o Efraim profere seu voto acompanhando o voto do relator então subi até a matéria em discussão doutor Elvio tem alguma observação não não tenho o diretor Efraim fez acompanha o voto condutor e faço apenas referência aqui as observações que o diretor Efraim na época em que estávamos discutindo com o Sandoff em que ele afirmou aqui que foi voto vencido eu entendo o diretor Efraim que não há vencidos nem vencedores nesse colegiado o que prevalece como você colocou é a posição do colegiado que passa a ser a posição da ANEL então aqui eu rendo aqui minhas homenagens ao diretor Efraim por acompanhar eu acho que esse é o espírito desse colegiado a decisão que é a proferida no colegiado passa a ser a decisão da ANEL e acompanhada por todos e não poderia ser diferente não esperaríamos algo diferente do diretor Efraim perfeito doutor Elvio então subindo a matéria em votação ah é o doutor Elvio já votou tem voto da doutora Elisa favorável ao doutor Elvio faltava o meu voto e só vossa excelência falta votar agora então eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Santa Vitória do Palma 1 energias renováveis e outras em face do despacho 10, 9 e 5 para no mérito negar-lhe provimento esse tema foi bem debatido no dia da sessão o próximo item os itens 3 e 15 foram retirados da pauta pedido do relator de forma que o item 11 o próximo é o último item da pauta o item 11 processo 48500 5461 2019 82 e outros alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs dourado 1 a 10 localizadas no município de Floresta estado de Pernambuco e das UFVs Surubim 1 a 15 localizadas no município de Petrolândia estado de Pernambuco diretor relator Elvin Neves Guerra as centrais geradoras fotovoltaicas discriminadas nos quadros 1 e 2 estão otorgadas a geradora de energia Quinturaré SPL limitada para serem exploradas sob o regime de produção independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos e aqui nos dois quadros portanto estão discriminadas as usinas que estão em discussão neste processo em 26 de outubro de 2020 a Quinturaré solicitou a alteração de características técnicas e de cronograma das centrais geradoras fotovoltaicas dourado de 1 a 10 que eu passo a denominar como complexo dourado em 17 de março de 2021 a Quinturaré solicitou a alteração de características técnicas e de cronograma das centrais geradoras fotovoltaicas Surubim de 1 a 15 que eu passo a denominar como complexo Surubim neste voto e em 16 de junho de 2021 solicitou a alteração de titularidade das respectivas outorgas para a empresa Surubim Participações Limitada em 24 de março de 2021 por meio da nota técnica número 168 a superintendência de concessões e autorizações de geração alterou as características técnicas das usinas do complexo dourado mas recomendou o indeferimento do pedido de alteração das respectivas dos respectivos cronogramas em 30 de junho e em 1º de julho de 2021 a Quinturaré complementou o pedido de alteração de cronograma das usinas do complexo Surubim na 12ª sessão de sorteio público ordinário de 2021 os processos do complexo dourado foram a mim distribuídos em 29 de março de 2021 a Quinturaré protocolou pedido de reconsideração de alteração do cronograma das usinas do complexo dourado em razão da recomendação exarada na nota técnica número 168 de 2021 da SCG eu informo também que a superintendente da SCG Carlos Cabral está presente na sessão em 26 de abril de 2021 recebi a empresa em reunião virtual e encaminhei para a SCG os processos em tela para avaliação quanto aos novos cronogramas de implantação pleiteados considerando-se a emissão da licença ambiental de instalação que à época havia sido apresentada pela interessada em 21 de julho de 2021 por meio da nota técnica número 446 após sucessivas interações com a superintendência de regulação de serviços de transmissão SRT a SCG e a superintendência de fiscalização de serviços de geração a SFG ratificaram a recomendação de interferimento do pedido de alteração dos cronogramas das usinas do complexo dourado também informo e cito que estão presentes aqui o superintendente gentil da SFG e o superintendente Leonardo da SRT que permaneceu conosco na realidade em 22 de julho de 2021 por meio da nota técnica 453 a SCG e a SFG recomendaram o indeferimento do pedido de alteração dos cronogramas das usinas do complexo Surubim então aqui os cronogramas das usinas dos dois complexos então foram os pedidos foram indeferidos pelas áreas na 29ª sessão de sorteio público ordinário de 2021 os processos do complexo Surubim foram a mim distribuídos por conexão entre os meses de abril e dezembro de 2021 realizei diversas reuniões com representantes da Quintura Aré e de empresas interessadas na implantação dos empreendimentos aqui em análise razão pela qual a Quintura Aré apresentou novo pedido de alteração de cronograma condicionado agora a sessão da integralidade das cotas da Quintura Aré para uma empresa do grupo Ludóio OSM investimento limitada é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer no caso específico trata-se da análise do requerimento administrativo formulado pela empresa Quintura Aré para alterar de 1º de janeiro para 31 de dezembro de 2022 o início da operação comercial das usinas dos complexos Dourado e Surubim a energia dessas usinas não foi comercializada no ambiente de contratação regulado do ACR a SCG e a SFG recomendaram o indeferimento dessa alteração por não estar caracterizada excludente de responsabilidade quanto ao atraso incorrido e pela ausência de licenciamento ambiental de contratos de uso do sistema de transmissão assinados de comprovação da existência de recursos financeiros para viabilização dos empreendimentos e comprovação do início efetivo das obras além disso ouvida a SRT entenderam que eventual alteração com postergação do cumprimento das obrigações dos custos dos contratos de uso do sistema de transmissão incorreria em custos para os demais acessantes do sistema interligado nacional assim formei minha convicção de que a recomendação do indeferimento dos cronogramas dos complexos Dourado e Surubim foi acertada ocorre que em 23 de novembro de 2021 a empresa Quinturaré apresentou carta do grupo Lodóio e OSM investimento limitado onde esta informa ter celebrado contrato de compra e venda para aquisição das cotas societárias sob a titularidade da primeira conforme trecho a seguir destacado então destaco aqui o trecho onde há o compromisso da referência à assinatura desse contrato de compra e venda de cotas da Quinturaré pela empresa do grupo Lodóio além da apresentação institucional do grupo Lodóio essa carta apresenta um documento intitulado com fortleira por meio do qual o Deutsche Bank atesta a credibilidade do grupo no banco entretanto essa mesma carta condiciona a sua entrada no negócio e a alteração do cronograma pela ANEL em uma breve avaliação dessas informações informei as interessadas que para ser encaminhada qualquer proposta para deliberação neste colegiado haveria necessidade de que fossem apresentados elementos que comprovassem o compromisso firme do grupo Lodóio que pretende entrar no processo na implantação das usinas em 3 de janeiro de 2022 foi encaminhada nova correspondência por meio da qual as interessadas buscam demonstrar esse compromisso com a implantação do complexo dos complexos dourado e surubim em síntese como forma de demonstração desse compromisso o grupo Lodóio compromete-se a aportar garantia de fiel compromisso perdão cumprimento em prazo de até 120 dias após a alteração dos cronogramas das usinas de ambos os complexos pela ANEL bem como compromete-se a iniciar a construção das usinas até 1º de setembro de 2022 por essa razão como os empreendimentos em tela já tem custos assinados e vigentes entendo que é possível atender ao pleito do agente e alterar o cronograma de implantação das usinas integrantes dos dois complexos condicionando a sua eficácia a apresentação da garantia de fiel cumprimento no valor de 5% do CAPEX estimado em 4 mil reais por quilowatt em até 120 dias a partir da publicação dos respectivos atos autorizativos bem como ao efetivo início das obras das usinas que deverá ocorrer em 1º de setembro de 2022 aqui eu embora não esteja no voto mas eu cito que o valor dessa garantia de fiel cumprimento ela ela faz aproximadamente 200 milhões de reais considerando o porte dos empreendimentos além do aporte da garantia de fiel cumprimento a empresa também deverá comprovar dentro do prazo do período de 120 dias que as cotas da quintura areia foram integralmente transferidas para a OSM investimento limitada o que deverá ser acompanhado pela superintendência de fiscalização econômica e financeira a SFF com isso caso isso não ocorra a contento e ou no prazo estabelecido caberá a SFG instaurar processo administrativo com vistas a revogação das outorgas de autorização das usinas o último ponto de atenção que trago a este colegiado refere-se às obrigações constantes nos custos das usinas em apreço conforme bem destacado pela SRT esses contratos passaram a vigorar em 1º de dezembro de 2021 data prevista para início da operação em testes dessas centrais geradoras porém a resolução normativa 666 de 2015 estabelece que o agente pode postergar seus contratos desde que o faça até o dia 31 de março anterior ao início do ciclo tarifário da data originalmente contratada tal comando serve para evitar que a mudança de data solicitada pelo agente tenha efeitos em outros agentes no cálculo das tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUSC para cada ciclo tarifário conforme as manifestações da SRT essas usinas foram consideradas no cálculo da TUSC para o ciclo tarifário iniciado em 1º de julho de 2021 assim a postergação do início de vigência dos referidos contratos de uso se concedida implicaria na frustração na arrecadação dos EUSC previstos para as usinas do complexo dourado para as transmissoras durante o ciclo uma vez que a RAP definida pela NEO contabilizou esses usuários como um dos pagantes do serviço de transmissão adicionalmente implicará na redistribuição desses custos aos demais usuários do segmento de geração que terão encargos maiores do que os previstos concordo com o entendimento da área de que da área no caso da SRT de que a celebração do custo garante aos acessantes disponibilidade do sistema de transmissão nas condições pactuadas incluindo a data de início de vigência tendo como contrapartida o pagamento dos EUSC e que a celebração do custo impede que novos acessantes ocupem a disponibilidade reservada a esses empreendimentos assim a postergação do início da vigência desses contratos em discordância com os regulamentos vigentes além de alocar custos adicionais aos demais agentes do SIM do sistema delegado nacional pode implicar a disponibilidade do sistema de transmissão para essas usinas em condições não isonômicas com os demais acessantes submetidos ao mesmo regulamento situação que é agravada em condições de escassez de margem de escoamento verificada para determinadas subestações do SIM atualmente entretanto conforme destacado anteriormente a existência de custos assinados é justamente um dos elementos chave para a minha recomendação de alteração dos cronogramas de implantação das usinas em apreço logo repiso que conforme estabelece a resolução 666 de 2015 os contratos de uso não serão alterados em razão dessa alteração de cronograma proposta caso aprovada neste colegiado em reunião virtual realizada em 31 de janeiro de 2022 com a participação da SCG da SFG e da SRT tomei conhecimento do caso total a ser arcado perdão do custo total a ser arcado pela empresa para o cumprimento de suas obrigações associadas aos contratos de uso do sistema de transmissão em relação aos contratos assinados destaca-se a obrigação do pagamento dos encargos de uso do EUST para o período compreendido desde o início de sua vigência até a data de início da operação comercial apontada nos novos cronogramas de implantação no caso 1º de outubro de 2024 totalizarão aproximadamente 150 milhões de reais sendo 89 milhões para o complexo Surubim e 61 milhões para o complexo dourado para dar maior transparência possível a esse fato a minha assessoria solicitei que a minha assessoria comunicasse a empresa Ludoio sobre a manutenção dessa obrigação e que a proposta de alteração do cronograma e a preço só seria por mim considerada com a ciência e concordância dela quanto a essas obrigações nos custos assim nessa mesma data a empresa apresentou nova manifestação por meio da qual declara ter conhecimento dos custos associados aos contratos de uso e que esses custos são de responsabilidade da empresa titular dos projetos aqui eu transcrevo o que a manifestação da empresa doio no caso tomamos conhecimento de sua comunicação de hoje confirmamos que a Quintura Aré nos informa dos pagamentos dos encargos de uso dos sistemas de transmissão a cargo da empresa titular dos projetos aqui eu grifei a manifestação feita por ela de outro lado confirmamos o entendimento que a prorrogação estará condicionada ao aporte de uma garantia de uma garantia e da transferência das cotas da sociedade Quintura Aré no prazo de 120 dias tal transferência será efetivada com base na realização das demais condições suspensivas existentes em nosso acordo com os atuais titulares das cotas conforme inclusive indicado na última comunicação pela ANEL da titular dos projetos datada de 3 de 1 de 2022 eu passo a leitura do dispositivo a partir de tais argumentos e do que consta nos processos citados pelo secretário geral inicialmente voto por 1 alterar o cronograma de implantação ou os cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas dourado de 1 a 10 e surubim de 1 a 15 todas com previsão de entrada em operação comercial até 1º de outubro de 2024 sem alterar as datas de início de execução dos contratos de uso dos sistemas de transmissão custe já celebrados por essas centrais geradoras 2 condicionar a eficácia da alteração desses cronogramas 1 2.1 a comprovação do aporte da garantia de fiel cumprimento em até 120 dias após a publicação dos atos autorizativos a ser homologada por meio de despacho da superintendência de concessões e autorizações de geração a SCG 2.2 a transferência da integralidade das cotas da geradora de energia quinto Aré SPL limitada atualmente detidas por Paulo Alexandre Ferreira e FRS energia limitada para a empresa OSM investimentos limitada no prazo de até 120 dias após a publicação desses respectivos atos sendo que o agente setorial deverá encaminhar à superintendência de fiscalização econômica e financeira CFF os documentos comprobatórios desta operação em até 30 dias após a sua realização para fins de verificação de atendimento deste dispositivo 2.3 ao início efetivo das obras das usinas até 1º de setembro de 2022 conforme os cronogramas das obras e obras apresentadas 3. na ausência ou insuficiência do atendimento das obrigações elencadas em 2 determinar que a superintendência de fiscalização de serviços de geração a superintendência de fiscalização de serviços de geração que instaure processo administrativo com vistas à revogação das autógrafas de autorização destas usinas é o voto em discussão doutor Elvio primeiro uma dúvida que eu estou aqui esses contratos são esses contratos mercado regulado não é eu já já aguardo aqui o meu posicionamento já de longa data sobretudo quando se trata de mercado livre a gente está falando a priori em contratos bilaterais tem que pese passar por essa casa eu já aguardo aí entendimento há muito no tocante há um pouco mais de flexibilidade para os nossos empreendedores então feito essa essa colocação se fosse contrato regulado doutor Elvio eu ia solicitar uma condicionante no item 2.2 aqui que é relação a transferência da integralidade das cotas dentro do prazo de 120 dias o que tratando de contato bilateral contrato mercado livre confesso que não vejo o porquê termos tanta interferência no ambiente de cronograma porque todo mundo vai se resumir ali na câmara de comercialização na hora dos encontros de contas então não vejo então considerando a taxa de mercado livre eu acompanho integralmente a proposta de voto bom doutor Elvio esse seu seu relato nos dá a oportunidade de a gente fazer uma análise um pouco mais abrangente do que está acontecendo e aqui eu gosto muito de de dizer que uma coisa é a gente tomar uma decisão para construir o novo outra coisa é eu ter que tomar uma decisão dentro de um cenário existente e um cenário existente me permita usar uma expressão aqui mais forte um cenário existente caótico então isso aí muda um pouco a forma como a gente deve agir só fazer aqui um plano um plano de fundo hoje nós temos e todos acompanham nós temos uma demanda muito grande de outorga aqui na agência principalmente do segmento de solar e do segmento de eólica motivado por uma legislação que dá um desconto de um benefício de desconto no fio para vocês terem ideia hoje nós temos aqui mil e quinhentos pedidos novos de outorga para serem analisados a agência já analisou mil e quatrocentos nós estamos falando praticamente de três mil outorga mil e quatrocentos analisados e mil e quinhentos numa fila para ser analisado isso estressa sobre a maneira a equipe restrita aqui da agência e cada outorga dessa quando concedida gera dois novos pedidos um pedido de alteração de característica técnica e um pedido de alteração de cronograma então nós estamos tornando aqui três mil outorgas que são analisadas em mais seis mil análises ou seja é uma equação que não tem razoabilidade nenhuma hoje nós tomamos mais cedo um ato em que todos fizemos uma fala em prol da eficiência em prol de reduzir custos para investir no Brasil então primeiro eu vejo que o mercado entende a legislação de uma maneira incorreta o desconto no fio dentro daquele prazo que está estabelecido na lei é para as usinas que entrarem em operação naquele prazo afinal de contas em nenhum momento o legislador quis salvaguardar um universo infinito de usinas com desconto no fio nós temos 180 mil megas instalados no país desde a história do Brasil até hoje e temos praticamente mais 180 mil megas para ser instalado e na expectativa de alguns 180 mil megas com desconto de 50% no fio não tem a menor razoabilidade quando o legislador fez a lei era para dar o desconto para aquele que entrasse no prazo são 4 anos não é isso que ficou então aqueles que entrarem em operação injetar energia no sistema nesses 4 anos terão desconto no fio como nós temos uma demanda considerando todas as fontes térmica hidráulica renováveis eólica solar biomassa de em torno de 6 mil megas por ano uma parte desses megas vai ter o desconto no fio era isso que a legislação salvaguarda o que é que nós estamos observando uma corrida aqui sem compromisso entre a outorga e a implantação numa pseudo expectativa de salvaguardar um desconto não tem a menor racionalidade de submeter um ônus dessa magnitude ao consumidor brasileiro imagine o consumidor brasileiro que já está aqui para mais de 2 anos com a economia afetada pela pela pandemia tivemos o episódio da crise hídrica em 2021 que precisou realizar o despacho de térmica e tivemos que pagar esse combustível uma conta que está sendo paga até hoje e ainda mais receber esse ônus isso não tem a menor razoabilidade então reafirmando que a política pública é para dar o desconto de 50% àqueles que entraram em operação aqueles que injetarem energia no sistema é a política pública o benefício e fechou a janela então a política pública é nos próximos quatro anos mas o que a gente observa não uma percepção de expectativa é que se eu tiver outorga eu tenho desconto e aí gera uma demanda aqui para a agência que a agência não está preparada para isso de uma quantidade enorme de análise e aí é o que eu dizia nós já os números precisos aqui nós já concedemos 1.441 outorgas tem outras 1.500 outorgas na fila de análise ou seja nós temos 3.000 outorgas emitidas e que vão gerar pedido de alteração de característica técnica e alteração de cronograma gerando retrabalho na equipe aqui da agência e aqui já manifestar estão vendo aqui os superintendentes presentes superintendente Cabral Leonardo Cantarino Gentil e o Rodrigo que é o time de geração da agência e de conexão e que se depara com todo esse grande desafio aí vamos aqui no caso concreto que é a usina fotovoltaica de Dourado e Surubim as duas então elas nessa ótica obtiveram outorga e no momento da outorga o agente está com a decisão em sua mão ele que passa o cronograma aqui para a anel e o que ele passar a gente vai catar vai ver se é razoável mas digo para você que 99,999% prazo é razoável então ele desadata é que nem a corda do infocasem você escolhe o tamanho da corda então ele tem um poder de decisão essa corda pode ser curta ou pode ser longa mas é você que me diz não sou eu você me dá o tamanho da corda então me dá um cronograma o que eu não estou fazendo uma análise no seu caso específico nesse caso abrangente depois eu vou tecer comentários ao caso específico aí o que eu acho o que você fala Efraim é o mercado o mercado regulado não que tem compromisso de data tem contrato tem uma série de consequências o mercado livre não ele quer outorga então está bom está aqui sua outorga a gente observa que essa corrida e a gente já de antemão já vê que não tem razoabilidade que está acontecendo que o Brasil tem 180 mil megas instalados não tem carga para absorver mais 180 mil nos próximos dois anos isso só de eólica e solar sem considerar todas as outras fontes saiu o plano decenal agora trazendo aqui um naco para cada fonte então veja bem então a gente está aqui e concede essa outorga concedida essa outorga hoje não há compromisso entre essa outorga e a execução do empreendimento nós estamos criando um desafio grande no mercado que nós temos hoje já com 100 mil megas outorgados um ato aqui da ANEL em que o agente que tem essa outorga não tem compromisso nenhum do papel dele com a data do cronograma e ainda gerando e aí que eu gostaria de entrar retrabalho para a nossa equipe porque a gente está vendo que esse movimento não é razoável então eu concedo uma outorga porque seguindo uma legislação a gente tem direito tem as condicionantes eles cumpriam essas condicionantes não resta outro papel é a conceder essa outorga estamos discutindo aqui maneiras já está aqui na diretoria em debate de maneiras de encontrar formas de propor compromisso entre a outorga e a execução do empreendimento mas a gente sabe que para esse empreendimento ser executado eu preciso de dois atos aqui eu tenho que ter a licença ambiental e tenho que ter a conexão nós nos deparamos doutor Elvio você está na agência assim como eu desde o início e foi superintendente da área de hidráulica durante muito tempo é lá atrás a discussão com o PCH onde o caminho crítico era a licença ambiental você tinha muita PCH e não tinha licença ambiental aqui não aqui a licença ambiental não é o caminho crítico são maioria os empreendimentos fotovoltaicos e eólicos de fato não tem maiores dificuldades na licença então esses empreendimentos tem licença o caminho crítico aqui é a conexão então esses empreendimentos ou seja e aí diante do volume de outorgas que foram emitidas a carga não está preparada para receber toda essa geração então é natural que nós não tenhamos conexão para todos esses empreendimentos então onde que eu quero chegar primeiro essa questão do excesso de outorga nós tínhamos que criar condições para ter compromisso entre outorga e a execução do cronograma que ele foi apresentado e o segundo que aí na minha concepção até na linha do que o diretor Efraim colocou que está no ambiente livre então a gente tem que conferir uma liberdade maior não existe e aqui já fazendo um olhar para dentro da agência a menor razoabilidade a gente está analisando o pedido de alteração de característica técnica e pedido de alteração de cronograma de algo que já é consabido que não vai acontecer ou seja então eu estou pegando uma equipe que está com 3 mil processos e cada um desse processo se desdoba em dois então eu tenho 3 mil para alterar cronograma 3 mil para otorgar 3 mil para alterar cronograma 3 mil para alterar característica técnica então a gente estressa o trabalho e vai completamente se afastando do que nós pregramos que é justamente eficiência e eliminar a burocracia agora se esse agente de fato comprovar que vai fazer ou seja tiver aqui com seu acesso e tiver com a licença ambiental não em condições normais não tinha problema nenhum mudar o cronograma de um ou outro até na época de IPCH quando relatava tinha uma uma concepção do colegiado que o cronograma no mercado livre não precisava alterar a não ser que ele entrasse em operação comercial mas eu sempre na condição de relator defendia que não se o agente está alterando tinha questões naquela época que estava em vigor era financiamento bancário que precisava a data correta é um direito do agente não tem problema nenhum em alterar mas era um ou dois processos agora não por isso que eu fiz aquela fala inicial agora estou falando no universo de três mil processos que não vai acontecer e que está sobrecarregando sobre maneira estressando aqui as equipes num agente em chuta e que vai num caminho completamente oposto ao de eficiência que é o que todos nós buscamos então não tem sentido a gente alterar a característica técnica e alterar o cronograma de algo que não vai acontecer eu tenho então se esse agente de fato tiver a conexão pagando é custo e tiver a licença ambiental aí sim eu acho que seriam as condições para que esses processos fossem analisados o que a gente está observando hoje são diversas outorgas agentes reservando por meio da informação de acesso ponto de conexão para isso ganhar valor no mercado a gente está de certa forma incentivando uma verdadeira bolsa de outorgas nessa área de renováveis e a gente precisava buscar aqui ações para não permitir que isso aconteça isso é prejudicial ao mercado isso não traz eficiência nem para a agência nem um sinal para o mercado isso acaba atrapalhando todo o planejamento afinal de contas o planejamento conta com o que vai ser instalado conta com as outorgas e isso dá sinais equivocados para os próprios agentes do setor e no caso concreto a gente alterar cronograma de usina que não comprova compromisso e viabilidade isso não traz benefícios sistêmicos para o macro eu vi aqui que na na instrução a gente concorda com a alteração e coloca condicionantes na linha do que a gente está falando tudo bem altera mas você vai ter que fazer como é que você vai fazer você vai ter que você coloca aqui você vai ter que comprovar a porte de garantia vai ter que fazer a transferência vai ter que ter início efetivo da obra vai ter que é tem que ter o turche o coche então imagina a gente fazendo isso aqui para 3 mil processos fica tomando tempo da área tomando tempo daqui e como disse a gente só tem espaço para 6 mil megas por ano com todas as fontes como é que eu vou absorver 180 mil dessas fontes então é algo completamente desalinhado com o princípio da eficiência doutor André se me permite aqui pegando a sua fala inicial e a gente vem já há algum tempo discutindo esse assunto aqui na casa e eu diria que é até contraproducente o que a gente está fazendo nas nossas superintendências e deixamos chegar até aqui deixamos chegar até aqui naturalmente pelo que o doutor André colocou está dentro de uma legislação está dentro de uma norma é quase que by the book papo mas a legislação também não cria o tal do ad eterno não existe isso chegou um dado momento que o sinal amarelo deveria ter sido acionado e o vermelho também olha os números que o doutor André traz e aí recentemente espero doutor André que o mercado não esteja vendo assim espero muito recentemente a gente teve o decreto 10.893 de 2021 e que recentemente doutor André caiu para a nossa relatoria e essa colocação que o senhor nos traz de que há uma expectativa de que outorga dê o direito do desconto do fio espero eu espero eu que nem sequer ventile na cabeça dos empreendedores que isso vai acontecer né o senhor fez uma fala de tal forma que pensa igualmente eu penso né porque seria eu talvez eu diria assim a gente nesse colegiado nós fizemos aqui uma série de elogios e que merece todo dia o setor elétrico deveria até ter uma homenagem toda especial primeiro ao ministro Bento segundo ao presidente Bolsonaro pela coragem de ter convertido a 998 porque nós dificilmente conseguimos ver legislações que retiram subsídios né e foi muita coragem porque são medidas totalmente apolíticas a gente ter retirado o subsídio do fio e vejam nós tiramos o subsídio do fio por meio de uma lei objeto de uma medida provisória pra qualquer um estagiário do direito que estude um pouquinho da hierarquia das normas vai saber que não será um decreto que vai tirar o espírito de uma lei que é o que o doutor André falou quem injetar elétron nos próximos quatro anos tem direito naturalmente com também a entrada do pedido assim como estabelece a lei quero crer que foi até a razão dos limites colocados no decreto e que esperar que essa casa seria até algo extremamente maldoso até porque sabe doutor André e a gente nunca deve esquecer da nossa pauta inicial quando nós tomamos posse nessa casa a gente colocou aqui que a nossa pauta primeira era a moticidade tarifária né e não pode achar que essa casa agora vai perenizar o desconto no fio porque do contrário doutor André se a gente pensar que 180 gigas pode ter desconto do fio se não simplesmente a gente perenizou o desconto do fio pelo menos pelos próximos 50 anos objeto que era o que a lei não queria né e aquela apresentação que o senhor sempre apresentou em todos os fóruns que nós fomos sobre o tripé que sustentava a atuação dessa agência onde a gente mostrava a escadinha de descida do fio assim que alguns processos iam saindo e a gente escalonou né o que a gente aceita veja bem o que a gente aceita e aceita de bom grado nessa casa no tocante a subsídios foi o que a gente viu recentemente da tarifa social aquilo a gente aceita aquilo a gente também parabeniza o presidente da república por ter sancionado o congresso por ter elaborado aquela lei que aquilo ali dá justeza nos subsídios e contemplou aqueles que verdadeiramente são menos favorecidos agora achar que essa casa por meio de uma regulação ou por meio de uma decisão vai perenizar o desconto no fio de forma ad eterna é não ter prestado atenção no que o diretor geral falou nos últimos quatro anos é não ter prestado atenção no que o diretor sandoval falou nos últimos quatro anos é não prestar atenção no que a doutora Elisa o doutor Elvio também tem falado dos seus discursos então esse é um ponto em que pese ele ter um um pouquinho de aproximação doutor Elvio com o que hora a gente está fazendo aqui nesse processo mas é apenas aqui uma visão no tocante a fala do doutor André quanto a expectativa de que o otorga gerará uma perenização do desconto do fio haja vista a verdadeira desculpa de dizer assim a minha parte eu fiz a conexão e o escoamento da minha energia não é comigo então fica aqui de certa forma não não é um desabafo mas apenas informando qual o espírito da nossa casa no tocante a esses pontos ah se espera sim alguma coisa que nós possamos ter doutor André aí algo no sentido de um leilão pelos pontos né agora a gente não pode admitir voltar aquilo que o senhor e o doutor Elvio e toda a equipe aliás hoje nós estamos aqui com o doutor Cabral com o doutor Leonardo doutor Cantarino doutor Gentil doutor Rodrigo que são os papas aí da geração e também o doutor Leonardo na transmissão o que a gente naturalmente espera é que a gente tenha uma regulação extremamente equilibrada e que atenda aos anseios da lei e naturalmente do decreto então esse é um ponto que a gente vai acapar só pesando precisamos aí ter uma regulação rápida nisso mas não deixando o doutor André de lado essas balizas que foram colocadas por vossa excelência e que naturalmente são as balizas que os nossos superintendentes terão ali no ambiente de regulação do que vem por aí no tocante a essa questão dos trabalhos veja bem me perdoe até a fala mas é uma loucura é uma loucura o que a gente está fazendo é uma loucura a gente está otorgando 180 mil megas isso não tem lógica alguma isso não tem primeiro que não cabe você não tem carga nos próximos sabe o que me lembrou aqui doutor André e me permita doutor El até porque é o último processo da pauta e a gente já perdeu o recorde da reunião anterior então agora a gente pode ter uma tranquilidade aqui em falar eu lembro de uma palestra que eu recebi do prefeito de Criciumau uma pequena cidadezinha lá do Rio Grande do Sul quando ele assumiu a prefeitura ele tinha uma vertente de empreendedorismo aí ele foi organizar a cidade doutor El é até uma palestra que eu recomendo a todos vocês o que ele fez ele olhou para o Cantarino que o Cantarino estava produzindo tomate aí ele falou o seguinte já tem tomate demais Cantarino para de produzir tomate aqui em Criciumau porque abacaxi não tem aqui a gente está trazendo de fora então a partir de agora você produz abacaxi porque o mercado interno vai consumir e a gente não vai precisar trazer nada de fora chegou no outro que produzia lá as chocadeiras ó precisa aumentar a produção porque a gente está trazendo ovo de fora então a gente tem que ter um mercado suprido e também aí sim a partir do momento que a gente se autossustenta a gente vai pensar em exportar e vamos organizar lá também porque lá eles produzem vinho produzem mel produzem esqueço aqui os demais outros produtos mas a cidade tem uma série e produz leite aí sabe o que ele fez? organizou a cidade organizou de tal forma agora o que nós estamos fazendo com o setor elétrico? entra 6 gigas é o que cabe só que estamos esquecendo de um detalhe ainda temos o PCH ainda temos o HE semana passada doutor doutor Cabral há três semanas autorizou a Eletrobras a retomar os estudos de três grandes hidrelétricas no país o Rio Tapajós não é isso? Tapajós a gente tem uma série de coisas que nós precisamos fazer o doutor Elvio falou uma coisa que logo no auge da escassez hídrica se nós tivéssemos doutor André enchido as nossas caixas d'água no Brasil inteiro que são as nossas PCHs temos para mais de 9 mil megas aí prontos a entrar se nós tivéssemos com todas as nossas caixas d'água cheias talvez a gente teria passado de forma mais simples talvez se nós no PCS tivéssemos pensado em olhar todas as PCHs que tem condições de entrar em dois anos porque estão com os diplomas ambientais e tivesse ao invés de contratar por quatro tivesse contratado por dois e entrado com PCH na sequência nós teríamos com certeza e se a gente pagasse 500 reais que é um terço do que nós pagamos nas térmicas nós teríamos PCH com dois anos doutor André e aí sim nós teremos uma energia mais barata e uma energia com certeza mais firme agora veja bem a gente está falando de 180 entre solar e eólica e as outras cargas ontem mesmo nós tivemos um evento para resíduos sólidos agora a gente tem as hidrelétricas saindo nós temos que fomentar o ambiente de PCH no Brasil tem dois mil megas na lei da Eletrobras que tem que entrar gente está na lei está lá na lei não tem espaço tem oito gigas de térmica na lei não tem espaço para dizer se vai pôr se não vai pôr essa casa é cumpridora de lei nós temos que até dois mil e vinte e oito incrementar oito gigas de térmica e dois gigas de PCH doutor André só aí já são dez e aí eu vou continuar soltando onde é que essa energia vai escoar exatamente mas ainda tem pior doutor André ainda tem pior porque se a gente for olhar esse 180 eu vou dizer para o senhor a gente está concentrando tudo no único canto bem dizer estamos pensando nos dois bipolos que vai sair estamos vai sair um bipolo do Ceará para chegar em Graça Aranha vai sair um bipolo do Rio Grande do Nosso para chegar em Silvânia maravilha vai ser licitado ainda agora a gente tem um cumprimento de lei a EPE doutor André vai ter que trabalhar o escoamento de tudo isso aí nos próximos anos temos tempo nós não podemos é chegar lá e dizer o seguinte ó não dá para escoar aí alguém vai questionar a gente sim mas você deu parecer de acesso você deu informação de acesso onde a priori era o que estava na lei e você liberou o escoamento para empreendimentos e que estava na lei que você tinha que ter reservado e pensado e estava escrito gente está lá isso quem decidiu foi os brasileiros que determinou que nós fizéssemos isso nós somos cumpridores da legislação aí por outro lado a gente está esticando solta 180 mil e doutor André pelo que o doutor Cabral fez a apresentação para a gente pode ainda ser mais viu doutor André porque todo mundo está no afã do desconto do fio e ainda na expectativa de perenizar olha o que o doutor Evo colocou aqui para a gente 200 milhões de garantia financeira não é pouco dinheiro se é 200 milhões em garantia ele vai ter que entregar uma garantia para poder contratar essa garantia de algo equivalente a uns 130% ou seja ele vai ter que internalizar um bem ali que vale pelo menos algo acima de 200 milhões para poder contratar essa garantia essa é a razão que nós exatamente então aí eu entendo o que o doutor André está colocando doutor doutor Elvi ok a gente vai fazer para esse e a gente vai fazer para esses outros tantos mil 3 mil que a gente tem aqui e a gente vai continuar soltando outorga gente a gente solta outorga se couber o prefeito Cristian Mal usou o conceito mais simples eu tenho para quem entregar essa energia ou a gente começou a produzir ou a gente começou a construir linha de transmissão para mandar essa energia para fora porque até onde eu sei a gente traz doutor André até hoje eu não estou sabendo quem está mandando não pagando 3 contos no mega que o Cantarino aprovou numa nota técnica para importar a energia da Argentina o doutor Gentil está rindo mas ele assinou junto então esse é o espírito que nós temos aqui e eu concordo doutor André literalmente com o que vossa excelência coloca e acredito muito que a gente tem que colocar um freio de arrumação porque do contrário a gente vai chegar em 200 gigas não vai ter onde meter isso eu assim pelo que o doutor Elf me colocou dos 200 milhões aqui eu duvido muito que vai ser cumprido porque é muito dinheiro para colocar para ficar esperando esse papel virar alguma coisa lá na frente bom diretor André diretor Efraim queria fazer aqui algumas observações primeiro eu tenho dito aqui no colegiado e faço questão de voltar a dizer porque eu acredito muito nisso que a divergência é na divergência que está a beleza das decisões da ANEL e o acerto das decisões da ANEL porque é claro que eventualmente temos visões diferentes e é exatamente no debate que nós conseguimos chegar sempre sempre chegamos aos melhores resultados e aqui eu também falo que uma boa dose de ousadia algumas vezes ela é importante e aqui eu falo isso para dizer que em algum momento é uma certa ousadia divergir ou pensar diferente das áreas técnicas e aqui estão quatro superintendências e quatro superintendentes de alto nível que estão no topo aqui da nossa administração e aqui eu estou propondo um voto convicto do que eu estou propondo que diverge em alguma medida daquilo que foi proposto pelas áreas técnicas ou seja o indeferimento da alteração de cronograma então é claro que nós precisamos sempre ter alguma ousadia porque senão nós não teremos a divergência não teremos o debate em relação a visões diferentes e não chegaremos a melhores resultados eu acho que é sempre importante que a gente tenha a possibilidade e essa é a possibilidade que se dá aqui na ANEL não só nesse colegiado mas também para todos os servidores que atuam na agência é a possibilidade de pensar diferente e divergir naquilo que com argumentos obviamente firmes que mostram que há sempre a possibilidade de uma alternativa de um caminho diferente então quero enfatizar que a minha percepção e a minha convicção de que a divergência ela é o senhor do bom resultado ela é quem comanda o bom resultado então essa é a primeira observação e dizer que eu concordo absolutamente absolutamente em todos os argumentos e observações que foram feitos pelo diretor André e as observações que foram feitas pelo diretor Efraim concordo no geral eu acho que eu penso que na visão geral é exatamente isso estamos discutindo esse ponto esse tem sido o assunto do dia é o assunto do dia na Anel é esse inclusive com o diretor Efraim as voltas com a revisão da resolução 876 que é onde nós podemos até equacionar e encontrar soluções para essa situação mas quero dizer que concordo plenamente qual a razão da minha proposta de voto que trago aqui no caso particular embora concordando com o caso a visão geral eu penso no que também devemos olhar as particularidades em cada situação porque existem as situações que se diferenciam do geral e é assim que eu vi neste voto há um empreendimento eu costumo dizer eu sempre disse isso em todas as áreas que eu passei acho que já repeti isso aqui no colegiado bom aqui dos superintendentes o único com o qual eu trabalhei diretamente aliás dois um adjunto e um superintendente que eu trabalhei diretamente aliás três porque eu estou lembrando aqui que o Carlos Cabral também eu trabalhei com o Carlos Cabral quando chegou na Anel mas o Alessandro Cantarino e o Rodrigo provavelmente me ouviram falar isso em algumas vezes qual é o que nós estamos fazendo aqui nós não estamos aqui metendo outorgas não é esse o objetivo o nosso objetivo é fazer com que a energia chegue na porta do consumidor e ela chegue com qualidade em quantidade que ele precisa que ele demanda e com um preço que possa ele tenha condições razoáveis para pagar e que remunerem o investidor então esse é um belo desafio que nós temos à frente então o papel não nos interessa é claro que nós precisamos ter o papel porque senão não temos as autorizações as outorgas e a avaliação de que está sendo cumprida a regra mas se nós emitirmos todas as outorgas e nenhum empreendimento sair do papel nós não estamos cumprindo aquilo que é o nosso objetivo que é fazer a energia atender as nossas demandas e aqui foi assim que vi o processo temos um empreendimento que não saiu do papel o fato ele teria que ter começado a operação se eu não estiver enganado depois posso revisar aqui no voto mas era primeiro de janeiro de 22 ou seja o mês passado e isso não aconteceu um empreendimento que tem licença ambiental que tem conexão tem custo assinado então o que nós colocamos foi nós vimos aqui a possibilidade e eu senti isso em várias reuniões que fiz com interessados não só com a atual outorgada mas interessados na condução e na implementação desses projetos uma empresa que se propõe a entrar com recursos para a implantação desses empreendimentos recursos importantes investimentos importantes para o país uma empresa estrangeira que quer entrar no Brasil e vi ali que parece que uma solução interessante pelo fato de que alguém com um compromisso firme para implantar esse caso particular não vejo que isso seja a regra geral quer dizer isso deve ser para todos os casos até porque teríamos que ter interessados na implantação dos outros empreendimentos e com o compromisso firme então quando eu falo em compromisso firme foi essa a exigência que fiz no caso desses projetos desses dois complexos é que primeiro isso não está previsto na nossa regulamentação inclusive que é o aporte de garantia para usinas fotovoltaicas mas eu coloquei que essa seria uma condição de eficácia inclusive de alteração do cronograma se esse empreendedor aportar uma garantia de fiel cumprimento eu estabeleci ali um prazo de 120 dias para que ele aporte a garantia porque nós não teríamos não seria razoável que nós dissessemos aporte amanhã ou aporte hoje porque ele não teria tempo suficiente para negociar com as instituições que emitem as garantias o tempo suficiente para isso e aí nós temos também que é o lado dele tudo bem eu posso até aportar garantia mas eu preciso ter uma certeza de que a ANEL vai concordar com a alteração do cronograma então foi esse benefício que eu estou propondo para o novo investidor mas por outro lado exigindo também uma garantia de fiel cumprimento e dizendo olha a eficácia desses cronogramas que nós consideramos que pode ser alterado ela se dá com o aporte da garantia e não é como o diretor Efraim colocou uma garantia de baixo valor então tem aí mostra que realmente o empreendedor o novo investidor que se dispõe a investir no Brasil tem condição o fôlego e maturidade suficiente para concordar com isso e a segunda condição que foi estabelecida é que não eliminamos aqui o pagamento ou cumprimento do contrato de uso do sistema de transmissão que também não é de valor baixo nós estamos falando aqui de algumas dezenas de milhões de reais e que também eu exigi que fosse apresentado para mostrar esse compromisso firme de entrar no Brasil e viabilizar esses empreendimentos que ele se manifestasse formalmente ele o fez de que tem conhecimento e sabe do ONU sabe dos custos que ele incorre que são piores até são mais graves até do que a própria garantia de fiel cumprimento porque ele vai possivelmente contratar um seguro garantia que tem um valor que é menor obviamente do que os 200 milhões mas no caso do contrato de uso do sistema ele já é um custo que ele tem que incorrer já e de imediato e à medida que o contrato acho que o contrato começou a vigorar no ano passado dezembro do ano passado então ele já tem a obrigação de pagamento e estabelecendo também essa transferência para que ele realmente assuma o empreendimento e se isso não acontecer dentro do prazo que nós ou não tornaria ineficaz a alteração do cronograma ou iniciaríamos um processo de revogação das autógrafos então foi com essa convicção em que pese e aqui volto a dizer e aí eu me sinto muito à vontade para fazer isso de ousar talvez divergir não só das áreas técnicas que propuseram algo diferente mas eventualmente também dos meus colegas da diretoria que eu acho que é isso é essa beleza que quando eu falo da divergência a beleza do respeito às visões diferentes e eu quero mais uma vez enfatizar concordo no geral com aquilo que foi manifestado de forma muito ponderada e está absolutamente correto nas suas observações do diretor André quando fala dessa preocupação que temos com o volume não só pelo volume porque se o volume for aquilo que nós precisamos vamos alterar os nossos quadros vamos alterar nossas condições de trabalho para que esses casos sejam resolvidos mas não é isso é muito mais do que isso não só o problema dos nossos quadros mas também ou da sobrecarga nos nossos quadros mas também aquilo que nós precisamos efetivamente no sistema elétrico brasileiro precisamos desse volume todo que está em tramitação aqui ou não e aí eu também concordando com a analogia que o diretor Efraim fez e temos que discutir em relação a questão da prefeitura que ele cita e também precisamos mostrar para o planejamento do setor elétrico que não é a nossa responsabilidade mas é a nossa responsabilidade apontar para o planejamento aquilo que estamos vendo em termos de danos ou de problemas que nós podemos acarretar alguém poderia perguntar mas qual é o problema de ter tantas autógrafas de geração assim nós temos além da desnecessidade se é que existe essa palavra nós temos um grande problema que nós entregamos na mão da SRT ou da SCT e eventualmente até fazendo leilões e contratando serviços de transmissão que ficarão eventualmente ociosos e com o consumidor pagando diferente do mercado livre de geração o consumidor do sistema de transmissão ele paga a conta se a linha for usada ou não for usada então esse é um belo desafio que é posto ao planejador e aí o Ministério de Minas e Energia que também tem atenção a essa situação e é um desafio para a ANEL então eu estou convencido de que essa proposta é uma proposta que pode tirar do papel esses empreendimentos e eu acho que cada caso é um caso a ser analisado se outros vierem eu acho que não vejo o problema que eles sejam analisados mas também não acho que nós temos investidores no mundo no Brasil ou no mundo que se disponham a enfrentar esses 3 mil empreendimentos que estão aqui tramitando então eu concordo com as observações que foram feitas mas no caso particular entendo que essa proposta ela pode viabilizar um empreendimento e não é um empreendimento de valor não só em termos de potência mas também em termos de investimento de monta e de fôlego e acho que esse empreendedor que está se propondo a isso ele tem essa condição então por isso que eu trouxe essa forma de voto para ser deliberado no colegiado veja eu acho que a gente precisa atuar para impedir qualquer reserva de uso da rede e esse excesso de outorgas que a gente quer com ele que seja gerada energia mas ele está causando é justamente uma reserva de uso de rede que está impedindo que outros empreendimentos com outorga e com disposição de empreender possam injetar essa energia da rede esse volume ele é exacerbado de outorga mas o doutor Elvio coloca aqui uma questão particular desse empreendimento mas se os diretores concordarem a gente já podia até diante desse volume aqui de 3 mil outorgas que a gente sabe que vão pedir alteração de característica técnica e sabe que vão pedir alteração de cronograma já dá uma orientação procedimental para a área só analisar alteração de característica técnica e alteração de cronograma daqueles empreendimentos que tem custo assinado que é esse caso e que tem licença ambiental isso não precisa estar em resolução da NEO é um procedimento da área em função do cenário que nós estamos vivenciando então só aí você já consegue trazer razoabilidade porque quem sequer tem isso é uma certeza que não tem tá longe de empreender e eu digo doutor André eu digo assim que sendo aqui franco ok a gente vai dar uma orientação mas veja que isso já pode ser um critério de baixo se eu tenho 3 mil é que nem hoje eu estava discutindo eu tenho que trabalhar em prol da eficiência ele tem reuni as mínimas condições eu não posso pegar um que sequer tem licença sequer tem curso e vem pedir alteração de cronograma e sabe o que é o pior doutor Elvi já tem pleitos aqui de dois do mesmo do mesmo outorga já com duas vezes pleite alteração de cronograma pleiteou uma alteração foi concedida agora está pleiteando ou seja a gente está submetendo nossos servidores a enxugar gelo é isso que está acontecendo por isso que eu concordo no geral com aquilo que o diretor André coloca eu acho que no geral é isso mesmo então eu também concordo que os novos encaminhamentos novos pedidos eventualmente existentes nós poderíamos estabelecer esse critério e eventualmente até avaliar se não poderia ser também um critério que você tenha o aporte de uma garantia porque nós temos o aporte da garantia é o segundo ponto que é colocar aqui da sua decisão eu concordo e eu defendo prego isso de longa data mas essa instrução está aqui no colegiado está com o diretor Efraim aí no seu encaminhamento específico aqui do caso que está em análise no colegiado então esse caso ele tem custo assinado e tem licença ambiental então e está aportando 200 contos agora esse aporte que eu ia comentar aqui por uma questão eu defendo isso eu entendo que deve ser assim até para aumentar o comprometimento mas eu fico desconfortável em fazer uma exigência dessa sem norma porque aí o regulador ele precisa atuar de maneira genômica com todo mundo se a gente começar a selecionar um por exemplo esse caso eu peço garantia outro caso não peço garantia isso é ruim para o mercado se a gente quando tiver a norma da relatoria do diretor Efraim aí sim então nesse caso específico que está em apreço eu ia lhe sugerir avaliar se não fosse o caso de tirar essa exigência eu acho que essa me parece que é a parte da discricionalidade que teríamos porque é apenas nessa condição olha está uma transferência está entrando aqui um novo investidor eu quero saber se ele tem condições não é em condição de normalidade em condições de normalidade é o que está comigo de transferência exato é mais ou menos aquilo que nós fizemos com a questão da Eletro Sul com relação são as garantias lá na quando a Jack pediu a transferência lembra e quando a Xangai o que que acontece aqui num processo de rito ordinário que é a 876 que está comigo perfeito aqui a gente dá o sinal que vossa excelência colocou diz assim ó meu amigo se o cara colocar 200 milhões de garantia então ele vai empreender porque a régua subiu e nós já tivemos claro que eu não eu não fui buscar isso talvez se eu soubesse que o assunto estaria aqui eu teria procurado qual foi o caso mas eu lembro de pelo menos um caso inclusive o relator do processo era o diretor Reive em que numa transferência de titularidade de uma de uma autórgada de autoridade de PCH foi exigido pelo colegiado o aporte de uma garantia de cumprimento uma segurança que vai empreender eu acho que isso mostra que o empreendedor que está querendo entrar ele tem fôlego ele tem condições econômicas e financeiras para entrar no processo e aqui pegando só um ponto que eu acabei não fazendo referência na minha manifestação anterior é que nós não estamos aqui perenizando o subsídio na verdade por isso eu coloquei aqui uma espécie de waiver olha 120 dias 120 dias isso não acontecer voltamos a estaca original e é uma análise de revogação exatamente e dentro do cenário que estamos vivendo com 180 mil megas e 3 mil atos de outorga 1.500 já exarado e 1.500 por ser analisado eu acho que e dentro das ferramentas que temos um ponto aqui é que a fiscalização acompanha o cronograma e se chegar no ano com aquele cronograma com custo que tem casos também que o agente está pagando o custo e não está fazendo ou seja um nítido caso de reserva de mercado reserva de uso da rede ou seja a fiscalização tem um condão se você tem a licença tem um ponto o seu cronograma está nessa data por que você não está empreendendo se você não está empreendendo revoga-se o ato por que eu vou revogar o ato se tivesse um empreendedor nessa situação era uma situação era um caso aqui não se você não está empreendendo eu tenho 300 querendo empreender então vamos dar oportunidade para quem quer empreender eu acho que é uma ação na linha de impedir qualquer reserva de rede acho que a fiscalização já está até fazendo essa campanha e é super bem-vinda essa campanha para a gente buscar efetividade nesse mercado e acabar com qualquer iniciativa de reserva de uso de rede que hoje isso aí está sendo danoso para o país eu penso doutor André e acredito que assim tanto por conhecer sua posição conhecer a do El conhecer a da doutora Elisa do doutor Sandoval eu digo o seguinte nós estamos passando por um momento atípico e o mercado está criando isso de forma desnecessária e a forma que o regulador tem é reagir com uma regulação forte porque a nossa tendência doutor André desde o início é tentar ser um pouco mais flexível sobretudo com esses empreendimentos só que o mercado não está reagindo bem a essa liberdade não o mercado não está se comportando como a gente gostaria que se comportasse à medida que a gente vai abrindo doutor Elf não era para a gente ter chegado nesse ponto por que a gente vai fazer uma fiscalização por que a gente está botando 200 milhões por que por que não estão se comportando como deveriam estão querendo criar uma indústria que é a indústria de reserva esclamento a indústria do papel a reserva de dizer o meu papel tem subsídio o teu não tem é e se o diretor Efraim me permite também uma observação que eu acho que é relevante quando a gente fala do mercado como que o mercado tem reagido a isso se eu não tiver equivocado na avaliação de impacto regulatório e aí o superintendente Carlos Cabral poderia confirmar talvez a SRG também na avaliação de impacto regulatório para a revisão da resolução 876 foi colocado esse ponto de aporte de garantia de fiel cumprimento nas transferências de outorgas se eu não estiver enganado então eu acho que isso também é relevante porque o mercado já tem uma avaliação positiva em relação a isso porque aquele que quer empreender ele não quer esse tipo de situação porque ele está sendo prejudicado pelos demais traz prejuízo exatamente agora aquele que quer fazer reserva de mercado aí sim fica com ônus que fica inadequado não compatível com o suposto e eu me senti à vontade inclusive para propor primeiro porque porque tem o precedente segundo porque eu vi na avaliação de impacto regulatório que o próprio mercado concorda e deu sinais positivos em relação a uma proposta como essa agora então doutor eu até reformulo aqui meu entendimento inicial que seria para outorga como outorga teria que estar na norma aqui não não é para outorga para um pato adicional de transferência então que a superintendência a gente tem que agir com coerência e diante dessa decisão então se tiver alguma futura por vir teria que vir nesses termos para termos coerência dos encaminhamentos aqui do colegiado então fica dentro dessa orientação procedimental ter custo ter licença ambiental se for fazer esse ajuste aportar garantia e obra iniciada que é o fundamental eu vi que o que você colocou já é uma régua boa você colocou todo o pacote ali de condicionantes que leva a esse tipo de situação ainda vou dizer uma coisa se tiver energia contratada no mercado regulado só altera um ponto aqui só começa a pensar em mexer porque aqui o doutor Alves circundou o seguinte ele não mexeu após a entrada ele mexeu antes da entrada ainda outra coisa só mexeria a régua é o que o doutor já tem uma régua já começa a ter uma régua a segunda régua é o seguinte se tiver alguma energia contratada no mercado regulado uma coisa é certa não transfere não faz nada antes de cumprir tudo aqui a gente está concomitantemente eu acho que é um ponto e já tem uma régua para subir o processo não tem custo não tem licença não está se propondo a H nem nem é para subir para o colegiado nem entra no radar não é o objetivo não é o objetivo poderia estar registrado em ata como orientação procedimental para a área em que pese o nosso regimento não ter essa questão da vinculação mas é uma orientação que o colegio está dando hoje e lembrando não é não é praxe desse colegiado isso o que nós estamos fazendo é uma resposta ao que o mercado criou para a gente é bem colocado diretor Efraim ou seja tem que ter essa resposta estou aqui com 3 mil processos não posso aceitar 3 mil processos vão aqui pedir alteração técnica e cronograma e a gente sabendo que desses 3 mil 100 vão acontecer em 2 mil passei passei a minha vida toda discursando doutor André que eu sempre achei que a gente ia dar mais liberdade para o empreendedor falei várias vezes doutor Cantarino teve na nossa assessoria doutor Cabral em algumas reuniões com ele com relação a pontos de a gente liberar as questões das garantias das PCHs porque entendíamos das dificuldades leva-se 10 anos para empreender da dificuldade toda então sempre nós tivemos o viés de dar um pouco mais de liberdade mas quando acontece algo nesse sentido a gente tem que criar essas réguas essas travas para poder a gente se organizar porque do contrário o que era para ser uma autorregulamentação de mercado não aconteceu aí nesse momento a gente precisa entrar e organizar um pouco o processo é evolutivo o diretor Elvio lembra bem por que que se exigiu a garantia de PCH porque estávamos numa situação exatamente que estamos agora uma reserva de mercado gigantesca até que o dia que a Nel tomou a decisão revoga toda a autorga de PCH aquele que me comprovar que vai empreender a gente a gente restabelece a autorga e aí passou a exigir compromisso funcionou doutor André entre outorga e execução do empreendimento funcionou aí nós conseguimos moralizar o mercado já está a receita dada uma alternativa que era isso revoga todas as outorgas a receita aquela receita aquela receita que o bolo virou bolo de vovó e ficou maravilhoso ela pode ser replicada mas a fiscalização está com a campanha e a gente tem que dar força à fiscalização ou seja se está para empreender nessa data não iniciou a obra é revogar a autorga num processo com contraditório de fiscalização o que a gente não pode é ficar é conviver com esse tipo de situação sem tomar providência a gente precisa ordenar esse mercado eu também de novo concordando aqui com o diretor Efraim eu acho que nós temos que apenas mudaria uma palavra nós temos que dar algum grau de liberdade mas eu eu prefiro pensar eu prefiro pensar em responsabilidade e foi isso que aconteceu quando nós mudamos a resolução de pequenas centrais hidrelétricas que falamos olha agora a responsabilidade pelo projeto não é da Anel nunca foi não pode ser a responsabilidade é pelo projetista quem assina aquele documento chamado ART é o dono da empresa que está dizendo que vai cumprir eles são os responsáveis e nós fizemos isso e com algum controle porque se alguém apresenta um projeto aqui buscando felizmente é a imensa minoria tentando burlar a regra aplique-se a penalidade a mais rígida que nós pudermos já fizemos isso um empreendedor no passado nós suspendemos por o direito de apresentar novos projetos na Anel por dois anos porque ele apresentou algo que tentava burlar a regra então eu acho que é isso é dar graus de responsabilidade adicionais para os empreendedores total alinhamento com o que você coloca diretor El também alinhado com o diretor Efraim emprego pela liberdade do mercado afinal de contas é isso que faz o mercado ser forte agora a gente tem que ter responsabilidade no caso aqui desse segmento não está tendo a segunda parte da equação eu estou só com liberdade sem nenhuma responsabilidade então eu pego outorga apresento um parque mudo o parque você tem quantos casos de analisar de alteração de característica técnica tem processo tem mais de três vezes não tem um compromisso com o cronograma aí isso não é liberdade isso é caos isso atrapalha o planejamento do setor atrapalha as atividades da agência e é o que nós estamos vivenciando a partir do momento que a gente cria compromisso como disse você me dá o tamanho da corda você vai empreender na data você apresenta o cronograma é recurso privado é seu agora o que você aquela nossa outorga não é uma ação entre amigos ali tem compromisso os claros deveres e direitos você tem o direito de empreender você tem o direito àquele acesso e você tem o dever de fazer isso no cronograma que você apresentou a partir do momento que essa equação não está equilibrada tem que ter consequências e hoje não está tendo consequências então dentro do arcabouço regulatório que a gente tem a consequência é a fiscalização e lá não bateu com o cronograma revoga revogar porque poderia ajustar eu vou fazer ano que vem em uma situação normal teria-se esse bom senso em uma situação em que eu tenho 180 mil megas outorgados eu falo olha o fato de você não ter feito você atrapalhou outro que teria feito então não tem conversa revoga e acabou olha a desproporção nós já julgamos casos aqui olha só nós já julgamos casos aqui aliás tem um caso comigo que ele parece até hilário que a gente está falando em queda de prazo de DRI de minutos minutos e a gente está derrubando ou quando não derruba quem estava e assim vai a gente caso de minutos por quê? porque a gente teve um aprendizado lá atrás que os caras abusaram da ideia aí agora a gente está aqui doutor André onde está acontecendo a reserva de mercado e o cara atrasa um ano e depois pede alteração de cronograma e a gente não derruba o outro órgão nesse caso particular se vocês me permitem só retornando aqui ao que está sendo proposto de certa forma não eu tenho a convicção de que aqui nós estamos praticando exatamente isso nós estamos dando um grau de liberdade para esse investidor que quer entrar no mercado mas estamos dizendo para ele olha mas tem uma responsabilidade que vem junto a responsabilidade de pagar o custo porque nós não estamos afastando essa necessidade estamos dizendo para ele olha se não começar a obra no prazo que você está dizendo nós vamos iniciar o processo de revogação se não aportar a garantia no prazo que não é pequeno em 120 dias cai a alteração que estamos aprovando no colegiado então é esse grau de responsabilidade que nós estamos impondo e é o nosso poder discricionário de impor essa responsabilidade então é por isso que eu me convenci de que aquilo que eu estou trazendo como proposta para o colegiado ela é um bom é um bom caminho só queria confirmar com o senhor que no caso não é divergência com o colegiado é pensamento quase que muito próximo do parecido não, não é verdade é verdade é verdade eu acho que é um mas de qualquer forma eu acho que vamos eu vou eu vou aqui retirar retirar sempre das minhas observações a palavra divergência nós pensamos diferente são coisas completamente antagônicas mas perfeito eu acho que fizemos uma boa discussão sobre esse cenário que vivenciamos e demos orientações importantes para a execução do trabalho das áreas técnicas eu acredito doutor André que essa reunião de hoje mais do que a decisão do processo do doutor El dá um sinal importantíssimo para o mercado muito mais do que a decisão do processo do doutor El dá um sinal importantíssimo sobretudo as orientações que foram passadas agora para a nossa área técnica então assim digo que essa discussão ela meio que baliza o que a gente deverá estar fazendo aí para frente o que me me leva a acompanhar aqui o doutor El é que o agente está pagando o custo é uma situação assim digamos dentro do caso que nós estamos venciando já é bem avançada ele já tem um ônus tem uma responsabilização e adicionalmente você coloca a exigência da garantia ou seja uma situação dessa ela não vai prevalecer nos 180 mil que temos como muitos não vão empreender não vão se submeter a esse custo porque não vão ter contrapartida aí por si só o negócio já começa uma relação natural em prol de quem de fato quer empreender eu disse algumas vezes aqui no colegiado que algumas sessões nós ficamos eu fico satisfeito em todas as sessões mas algumas nós temos alguma satisfação adicional eu não vou falar sobre satisfação nesta aqui porque realmente eu acho que como acompanho isso que o diretor Efraim colocou eu acho que é uma decisão importante que dá sinais importantes para o mercado eu acho que isso é importante mas o que eu eu vou ficar muito satisfeito vou fazer aqui uma projeção de futuro que daqui a 120 dias eu possa vir aqui ao colegiado e dizer foi a portada garantia ele continua pagando custo e ele vai iniciar a obra realmente na data que está proposta eu acho que isso vai nos dar uma grande satisfação e eu tenho trouxe esse voto por ter a convicção de que o que foi apresentado por esse novo investidor ele demonstrou seriedade e eu espero não ser frustrado nessa do meu na minha proposta de voto nessa sessão ok então em votação acompanha o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu alterar o cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10 e surubim 1 a 15 todas com previsão de entrada em operação comercial até 1º de outubro em 24 sem alterar datas de início de execução do contrato do custe já celebrado por essas centrais geradoras condicionar a eficácia da alteração do cronograma a uma série de exigências a primeira a comprovação do aporte garantia de que é o cumprimento em até 120 dias após a aplicação dos atos autorizativos a ser homologada por meio do despacho da superintendência de concessão de autorização de geração aqui tem os valores da garantia a regra a ser seguida está no corpo do voto que é aquela que já está nas nossas resoluções que 4 mil reais por quilowatt não existe essa dúvida aqui na decisão não já está claro já está claro a transferência da integralidade das cotas da geradora de energia Quinturaré atualmente detidas por Paulo Alexandre Ferreira e FRS Energia para a empresa OSM Investimentos no prazo de 120 dias após a aplicação dos respectivos atos sendo que o agente setorial deverá encaminhar para a SFF documento comprobatório dessa operação e até 30 dias após a sua realização para fins de verificação de atendimento desse dispositivo e 3 ao início efetivo das obras está condicionado ao início efetivo das obras das usinas até 1º de setembro de 2022 conforme o cronograma de obra apresentado e por fim na ausência ou insuficiência do atendimento das obrigações elencadas no item 2 determinar a superintendência de fiscalização do serviço de geração que instaure o processo administrativo com vista a revogação das outorgas de autorização dessas usinas Bom, senhores diretores esse era o último item da pauta conforme apregoado pelo nosso secretário-geral portanto agradeço a todos que nos acompanham até o momento diretor Efraim doutor André só tenho pedido a questão da prorrogação da CP83 CP83 que versa sobre os serviços ancilares nós tivemos um pedido por parte do grupo Eletrobras a pessoa do diretor de comercialização do grupo Eletronorte da empresa Eletronorte doutor Ricardo Chile e que a Eletrobras foi ela contratou a empresa Timos no sentido de fazer uma avaliação por parte da Eletrobras e achamos razoável a prorrogação por 30 dias então a CP83 que venceria no dia 14 do 2 o prazo de contribuição nós estaremos prorrogando por mais 30 dias até 14 do 3 doutor André Então está prorrogada a CP83 até 14 de março Ok feito o aviso então agradeço a todos que nos acompanham declaro encerrada a quarta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022 desejo a todos uma boa tarde um bom almoço